Os parlamentares, autoridades presentes, conselheiros e presidentes estaduais do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, estudantes e professores, servidores, senhoras e senhores convidados, bom dia. Tem início neste momento o segundo dia de atividades do terceiro Seminário Legislativo de Arquitetura e Urbanismo, uma realização do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil com o apoio da Câmara dos Deputados. As atividades de hoje consistem na apresentação e nas reuniões dos grupos temáticos de trabalho. Convidamos para compor a mesa de apresentação dos grupos temáticos de trabalho do terceiro Seminário Legislativo de Arquitetura e Urbanismo, o senhor presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, arquiteto e urbanista Haroldo Pinheiro Vila de Queiroz, que já se encontra à mesa, o senhor coordenador do Grupo de Trabalho sobre Desenvolvimento Urbano, conselheiro federal pelo Tocantins, arquiteto e urbanista Luiz Ildebrando Ferreira Paz, o senhor relator do Grupo de Trabalho sobre Desenvolvimento Urbano, presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Pernambuco, arquiteto e urbanista Roberto Montezuma. O senhor coordenador do Grupo de Trabalho sobre Prática Profissional, presidente da Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas, arquiteto e urbanista Jefferson Roselo Mota Salazar. O senhor relator do Grupo de Trabalho sobre Prática Profissional, conselheiro federal por Santa Catarina, arquiteto e urbanista Ricardo Martins da Fonseca. O senhor coordenador do Grupo de Trabalho sobre Educação, Ensino e Formação, presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Bahia, arquiteto e urbanista Guivaldo da Alexandre Batista. O senhor relator do Grupo de Trabalho sobre Educação, Ensino e Formação, conselheiro federal pela Paraíba, arquiteto e urbanista Hélio Cavalcante da Costa Lima. Com a palavra, o senhor presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, arquiteto e urbanista Haroldo Pinheiro Vilá de Queiroz. Bem, agradeço mais uma vez a presença de todos. Eu, antes de dar sequência aos nossos trabalhos, que como já foi informado aqui, nós hoje trabalharemos em grupos de trabalhos, após essa sessão inicial, onde a Luciana vai informar, vamos dizer, a organização dos locais de trabalho, essa coisa toda, eu gostaria de fazer alguns comentários aqui, iniciais, e me desculpar já de antemão, porque às 10 horas eu vou ter que me afastar, eu tenho que fazer uma viagem para um evento em outro estado e, infelizmente, não poderei ficar aqui durante o decorrer dos trabalhos e a plenária final, que vai ser coordenada pelo nosso colega vice-presidente, o Anderson Fioretti, que está aqui conosco já. Então, eu vou pedir permissão aos colegas, aos amigos aqui presentes, para fazer alguns agradecimentos aqui, já antecipar alguns agradecimentos, pela, vamos dizer, algumas instâncias importantes para a realização desse terceiro evento. Esses seminários legislativos nós temos realizado, desde os primeiros meses de trabalho educal, nós iniciamos um trabalho, um processo de atuação aqui no Congresso Nacional, na Câmara, no Senado, e já em 2013, realizamos o primeiro seminário, bem no iniciozinho de 2013, realizamos o primeiro, que teve um formato, vamos dizer, bem amplo, porque nós chegamos a apreciar quase 100, muitos colegas que estão aqui, estavam presentes também, chegamos a apreciar quase 100 projetos de lei que tratavam de assuntos relativos à arquitetura e urbanismo, seja pelo viés da política profissional, da política urbana, questões de ensino, e para nos posicionar, para que nós, no CalBrasil, pudéssemos atuar bem sintonizados e com uma boa orientação dos colegas de todo o Brasil, quer dizer, nos autorizando a falar em nome do Conselho com maior segurança, e assim foi feito, iniciamos os nossos trabalhos e vimos realizando ininterruptamente de lá para cá. No ano passado, já houve um outro formato, onde nós trabalhamos com projetos mais em... que estavam na agulha para serem tratados e houve também deslocamentos de grupos, para dialogar com alguns deputados e para levar a nossa posição. Esse ano estamos testando um formato um pouco diferente, ontem fizemos aquela discussão para esquentar um pouco, pegando três temas que nos tocam diretamente, para nós entendermos em que situação está e sabermos que posição deveremos tomar para influenciar e assessorar os representantes da sociedade aqui no Congresso Nacional. E hoje, então, faremos essa discussão, escolhemos... A nossa assessoria escolheu alguns pontos, alguns projetos, vamos dizer, mais importantes, porque já estão para entrar na ordem do dia ou porque nos tocam mais firmemente. E vai ser fundamental ter uma orientação, uma reflexão maior dos colegas para, como eu já disse antes, podermos falar com segurança em nome de todos aqui, exercendo a representação que temos que exercer. Então, eu gostaria de antecipar aqui alguns agradecimentos pela viabilização de mais esse encontro aqui em Brasília. Primeiro, naturalmente, a todos vocês, todos os colegas que vieram e que, vamos dizer, para formar a alma dessa reunião. Na sequência, quero agradecer aos colegas que compõem o Conselho Diretor do CalBrasil, para quem nós apresentamos essa proposta desse formato de discussão e contribuiu e, vamos dizer, o Conselho acolheu e contribuiu para a realização dessa experiência nesse formato. Os deputados, particularmente os deputados arquitetos, que também têm sido incansáveis em atender a todas as solicitações que nós temos trazido, abrindo portas e orientando e promovendo reuniões com outros parlamentares interessados nos assuntos que nós trazemos. Devo agradecer também, particularmente, aos colegas presidentes de entidades, presidentes de conselhos estaduais, conselheiros, que estão atuando nesse evento como mediadores, como debatedores, coordenadores de mesa, relatores. Todos sabemos que, para tratar dessas funções, os colegas têm que se preparar antes, dar um certo trabalho e tudo para que tudo corra conforme a organização, conforme a melhor organização. E nessas reuniões nossas, nas conferências, nos seminários, nós sempre procuramos ir nos alternando, para que todos tenham oportunidade de trazer a sua contribuição também. E agradecer, assim, muito empenhado também aos funcionários do CalBrasil, que, junto aqui com os funcionários da Câmara, nos permitiram e vão nos permitir chegar ao final dessa reunião com um trabalho bem estruturado, bem anotado, para dar sequência a um documento mais consistente. E, por último, mas não menos importante, eu gostaria de agradecer muito aos que organizaram o primeiro, segundo e terceiro, os responsáveis, primeiros, pela organização desses primeiros, segundo e terceiro seminários. No primeiro, os colegas devem lembrar, Daniela De Martini foi a organizadora, foi quem coordenou a equipe, no segundo, o colega Gilson Paranhos, e esse terceiro, a colega, a Luciana, que está aqui presente, que já, já vai estar conosco. Então, eu peço aqui um aplauso para todas essas pessoas que têm viabilizado essas reuniões que realizamos aqui. Então, para, vamos dizer, para que nós não percamos mais tempo, acho que eu já me aproveitei aqui da posse do microfone, para me manifestar e abraçar a todos, eu vou perguntar primeiro aqui à mesa se há algum comentário inicial, alguma informação inicial que queiram prestar, que, na sequência, eu vou chamar a Luciana, para ela apresentar a organização e depois devolvo a palavra novamente aos membros da mesa. Algum comentário inicial, alguma... Não, não, tudo bem, então podemos ir adiante. Então, Luciana, vamos lá fazer a apresentação da proposta de trabalho para essa reunião. Muito obrigado a todos. Bom dia, bom dia a todos. É com imenso prazer que eu recebo vocês aqui e começo a apresentar os grupos. Eu queria agradecer a participação de todos, acho que o dia de ontem foi muito produtivo e tenho certeza que hoje também será muito produtivo. Eu só vou falar um pouquinho da dinâmica que nós vamos... que a gente preparou para hoje, para que não fique dúvidas como é que nós vamos se organizar, como é que nós vamos trabalhar. Hoje nós vamos dividir em três grupos. Um grupo que vai tratar de desenvolvimento urbano, que vai ficar neste auditório. As pessoas que se inscreveram no grupo desenvolvimento urbano podem permanecer. esse aqui após o encerramento desses trabalhos. A prática profissional vai para o plenário 4 e o grupo de educação, ensino e formação vai para o plenário 5. Eu queria apresentar a equipe que vai estar dando suporte para vocês, nesses grupos e aqui no auditório. primeiro, eu queria apresentar o pessoal da assessoria parlamentar institucional, que é a Stephanie, está aqui no cantinho de camisa rosa. A Carla, que é colega de vocês, que também vai nos ajudar nos grupos. E a Amanda, que está ali também no cantinho, vai estar à disposição de todo mundo. E o pessoal da Secretaria-Geral da Mesa, que vai assessorar o relator e o coordenador de cada grupo. Eu queria chamar a Cristiane. Cristiane, está ali. que ela vai ficar no grupo de desenvolvimento urbano, com a ajuda da Ana Carolina. Ana Carolina. O grupo de prática profissional vai ficar o Jorge. Obrigada. E o Pedro Martins. Obrigada, Pedro. O grupo de educação, ensino e formação vai ser o Guilherme. Obrigada. E a Débora Rezende. Bom, os trabalhos vão ser divididos em algumas etapas. A primeira etapa, a gente vai, que é a parte da manhã, nós vamos fazer uma avaliação e classificação das proposições. Depois vou explicar como é que vai funcionar isso mais detalhadamente. Depois, a parte da tarde, a ideia é que a gente elabore um texto base, para que esse texto depois a gente vai, na terceira etapa, apresentar aqui, novamente aqui no auditório, às 16 horas, para todo o grupo. Então, todos os relatores trarão os seus trabalhos dos grupos e vão apresentar para o plenário aqui. E, depois, no final de tudo, esses textos que saírem daqui desse seminário, nós vamos consolidar num texto único que, depois de uns 15 dias, o presidente vai convocar uma reunião com todos os relatores para formatar um texto final do seminário. Então, nós vamos distribuir esse material, que, na hora que os grupos se dividirem, aqui a gente tem um texto inicial de cada grupo, tem um texto explicando um pouco do trabalho da assessoria, como é que estão os projetos. E, depois, a parte da avaliação dos projetos vai conter esse aspecto aí, onde você vai poder consultar o número do projeto, o autor, a emenda, uma tramitação bem resumida, e algumas observações que a gente já deixou pré-estabelecidas sobre o projeto. E, no final, depois que o grupo avaliar cada projeto, a gente vai tentar tirar um posicionamento que vai ser convergente, divergente ou convergente com ressalvas. Algumas pessoas vão me questionar, e divergente com ressalvas? A gente restringiu, ou a gente tem ressalvas, ou a gente não tem ressalvas. Se não tiver ressalvas, é convergente ou divergente. Se tiver ressalvas, qualquer que seja, elas serão convergentes com ressalvas. E, também, a gente quer tirar a prioridade do projeto. A tendência é que o volume de proposições aumente cada vez mais. E a gente precisa saber o que é prioridade alta, aqui dentro deste conselho, o que é prioridade média e o que é prioridade baixa. Isso quer dizer que, não que a gente não vá olhar para todos, vamos, mas o que é mais importante e o que é menos importante, é bom a gente saber a intensidade do trabalho que a gente vai ter com cada proposição. Eu vou distribuir, também, um pendrive, que tem todos os avulsos das proposições. Mas, avulsos é todo o conteúdo do projeto completo, se esse projeto já passou por alguma comissão, a legislação referente a ele vai estar no avulso também. Se tem algum parecer, se não tem, se tiver parecer, o texto do parecer, então, para que vocês façam a consulta. Esse pendrive também tem uma cópia da Constituição, o Regimento Interno da Câmara, do Senado, Regimento Comum, Estatuto da Cidade, Estatuto da Metrópole e esse livreto. Ah, mas nós vamos ficar estudando o Regimento Interno? Não, a ideia não é essa. Nós vamos estar circulando nos grupos, dando suporte. Mas, caso vocês queiram, depois, consultar, ter acesso a esse material, vai estar à disposição, esse pendrive vocês vão levar, e isso vai ficar para os trabalhos posteriores também. Na parte da tarde, na segunda etapa dos grupos, a tendência é que, após avaliar todas as proposições, a gente consolide isso tudo num texto, que vai ser um texto base para o nosso trabalho aqui também. Então, a gente já deixou, mais ou menos, algum conteúdo importante desse texto, que é o cenário atual das discussões, de que maneira os projetos analisados expressam as diretrizes do CAL e em que aspectos o CAL está atuando, como é que, o que pensa, o que espera do futuro em relação à atuação aqui no Parlamento. E, após a análise dos grupos, nós voltamos para o plenário aqui para fazer a apresentação de cada grupo para o auditório todo. Então, aí, os relatores vão com esses textos que o pessoal da SGM vai ajudar a consolidar. A gente já vai apresentar aqui para, se houver necessidade, deliberar, se tiver algum assunto mais polêmico, a gente colocar em votação. E a quarta etapa é a reunião que a gente vai fazer com os relatores daqui uns 15 dias, mais ou menos. Bom, era isso que eu tinha para explicar para vocês. Queria saber se tem alguma dúvida, se alguém quer fazer alguma colocação. Então, se não, eu vou passar a palavra para o presidente. Obrigada. Obrigado, Luciana. Você pode colocar aquele slide que tem os grupos, por favor? Esse. Pode deixar aí, só para enfatizar aqui. Fazendo uma breve síntese aqui, para não haver maior preocupação. Cada grupo, então, vai ter um coordenador e um relator e o suporte técnico dos nossos colegas, arquitetos e pessoal da administração, o grupo que trabalha na Secretaria-Geral da Mesa, que é quem normalmente assessora as comissões aqui no Cal Brasil. Então, eles vão também assessorar, estão acostumados já com esse trabalho de sintetização, de sistematização. Então, eles vão dar apoio aos coordenadores e aos relatores. Esse, é importante que, num primeiro momento, os colegas vejam o panorama geral, definam o que é mais importante se manifestar com mais atenção, ou com menos, vamos dizer, com mais importância ou menos. E acho que não é necessário se preocupar em terminar com um texto, logicamente, um texto elaborado, mas pontuar o que cada grupo considerou mais importante, o que destaca, não é, para orientar o trabalho da nossa assessoria legislativa e, para trazer ao plenário, aprovarmos, então, essas diretrizes. E aí, dentro dos próximos 15 dias, eu, consultando aqui os colegas coordenadores e relatores, faremos uma reunião, para aí sim aprovarmos um texto geral, consolidar a posição dos três grupos, num texto principal, para nós aprovarmos a nossa plenária e aí divulgarmos, vamos dizer, a posição do Conselho com relação a esses assuntos que estão aqui no legislativo. Então, como a Luciana falou, se houver alguma dúvida sobre o processo legislativo e tudo, tanto a Luciana quanto as três pessoas da equipe dela que ela apresentou estarão circulando nos grupos de trabalho. A Luciana tem larga experiência aqui no Congresso Nacional, de mais de 20 anos, que ela trabalha em assessoria legislativa, conhece todos os procedimentos, os caminhos, inclusive os caminhos das pedras, ela conhece tudo, a Daniela de Martini também tem uma larga experiência nisso, e elas vão estar circulando, vamos dizer, nos grupos, ou quando solicitadas, ou aparecem para ver se há necessidade de alguma coisa, enfim, para dar todo o respaldo necessário para que o nosso trabalho seja o mais frutífero possível. Então, antes de encerrarmos essa sessão inicial e passarmos à organização dos grupos, como foi dito, o grupo de política urbana permanece aqui, de desenvolvimento urbano permanece aqui, prática profissional e ensino vão para os plenários 4 e 5, que ficam ali no corredor das comissões, subindo a escada logo adiante, é bem pertinho aqui também. E, antes de nos dividirmos, aí agora sim pergunto se os colegas querem tirar alguma dúvida ou esclarecerem algum procedimento. Guivaldo, não? Alguma observação? Está tudo bem? Jefferson, que também tem boa experiência aqui, alguma coisa que você queira complementar ou sugerir do trabalho, Luiz? Algum dos colegas do plenário tem alguma sugestão ou quer fazer alguma observação sobre o trabalho, algo que tenha ficado em dúvida? Tudo bem? Ótimo. Então, acho que podemos encerrar aqui, não é, Wemerson? E o Wemerson vai dar uma orientação final ali, então. Então, desejo a vocês bom trabalho. Fico aqui ainda mais alguns 20 minutos, 30, compartilhando com os colegas aí. E desejo, assim, o melhor trabalho possível. O Anderson está aqui, todos conhecem, não é? Também qualquer assunto, ele vai ficar como seu escravo no meu lugar durante o resto do dia, na sequência. É o outro careca ali, ó. Sai um careca e entra um outro careca. Por favor, Emerson. Bom, encontra-se encerrada a apresentação do funcionamento dos grupos temáticos de trabalho do terceiro seminário legislativo de arquitetura e urbanismo. Aletamos aos senhores e senhoras que os encaminhamentos e a votação final dos relatórios ocorrerão a partir das 16 horas, neste auditório. Pedimos aos participantes interessados no grupo temático de desenvolvimento urbano que permaneçam neste auditório. Os que participarão do grupo temático de prática profissional podem se dirigir ao plenário 4 do corredor das comissões e os do grupo de educação, ensino e formação para o plenário 5, também do corredor das comissões. As salas estarão identificadas com o nome do evento e as recepcionistas poderão auxiliá-los na localização. Uma boa tarde a todos e a todas. Bom dia. Bom dia, desculpe. Obrigado. 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 Senhoras e senhores, para uma melhor discussão, melhor visualização do conteúdo, nós pedimos que os senhores troquem de lugares para o lado esquerdo do auditório. O meu lado esquerdo, o lado direito dos senhores. Obrigado. 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 Porque, o senhor já fez uma pré-análise de várias leis. Então, já tem até uma orientação do CEO também que de alguma posição do que como está essas leis, se é favorável ou contra. Então, acho que é interessante ela fazer um resumo do que já foi discutido, para não começar do zero. E a partir daí a gente vai... É, a partir daí a gente começa a passar as... Você me explica melhor qual o papel do meu coordenador do relatório, você vai coordenando a mesa... Eu só vou coordenar as formas e você vai ter que enrebatar praticamente todo esse... Se quiser um computador, pode conseguir um computador. Pode ser até por papel, não tem problema não. Não tem problema? Não pode ser, pode ser. Eu só vou pedir papel, até prefiro que não funcione o papel. Tá. 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 Mas o relator pode pedir a palavra? Pode, pode, pode. É como a gente também teve durante três anos a discussão central do planejamento urbano, com todos os presidentes fazendo cartas, e criou também uma reflexão na lógica do caldo. Eu acho que é uma fala inicial nossa também. Merece. Merece. Porque vocês têm muita experiência nessa parte, ainda mais... Trabalha com isso, não é? É. Eu vou chamar isso para a câmera. Professor da área, então, acho que ele dá uma orientação. Eu vou lá ver... Bom dia a todos. Nós estamos aguardando aqui a Cristiana preparar já algumas discussões do que a CEPUA já fez, algumas decisões da CEPUA, da Comissão de Planejamento Urbano e Ambiental, que ela já fez algumas análises de algumas leis que estão no Congresso. Então, vamos só aguardar. Mas vamos dar início, então, a esse evento, que tem a função de debater com os arquitetos e tentar orientar os deputados e os parlamentares de como... Como o que o caldo pensa, o que os arquitetos pensam dessas leis que estão no Congresso Nacional. E o mais interessante é que... A intenção é que a gente torne a cidade mais humana, mais saudável, mais sustentável. Então, a CEPUA, eu até gostaria de paralisar aqui a Alana, que tem feito um bom trabalho na CEPUA. Não sei por que ela não está coordenando essa mesa, que seria a pessoa mais indicada, mas parece que ela já... Como já foi ontem, alguma coisa assim. Até a própria Cássia, que também teria a capacidade plena de coordenar esse trabalho. Mas é só colocar para vocês que o CAL, a partir dessa gestão, ele mudou um pouco, principalmente na visão da Alana, que procurou uma aproximação com essa questão da discussão das cidades. Então, eu também até parabenizando a Alana de novo, porque a CEPUA foi... Nós tivemos uma visita logo após que aconteceu as enchentes no Acre, a CEPUA foi até o Acre para tomar uma... para colocar para o governador e para o prefeito qual é a... a preocupação do CAL. E isso deu uma repercussão muito grande lá na cidade, que foi tema de dois dias na mídia, mídia espontânea, a participação do CAL na discussão desses problemas. Então, isso eu entendo que deveria estar espalhado pelo todo o Brasil. E uma das coisas que a gente cobra do julho ali é essa participação mais ativa nas discussões da cidade. Nesse ponto, nós, do CAL Tocantins, nós saímos na frente, porque o CAL Tocantins foi o primeiro CAL que entrou na justiça contra uma expansão urbana de Palmas. E a gente perdeu na justiça, mas ganhou pela pressão popular. A decisão foi que o CAL não teria, não estaria dentro das suas atribuições a entrar na justiça e procurar alguma coisa. Mas só que a repercussão foi tão grande que a gente conseguiu reverter um processo de expansão urbana, da especulação imobiliária. Nós também participamos, vou só fazer um relato pequeno aqui, do Habitat III, que vai acontecer o ano que vem em Quito. Eu acho que são coisas que nós temos que discutir e temos que, de alguma forma, participar. Então, nós participamos dessa discussão do Habitat III e colocamos lá que alguma coisa tem que mudar, porque o problema das cidades, eles são iguais em toda a América Latina. Como disse, falou um professor da Unicamp, ele falou que existem três forças que estão planejando a cidade. Então, não são mais os arquitetos, não são mais os planejadores, são as três forças. E depois, no final do Seminário do Habitat, a gente descobriu, tem mais um, o quarto. E agora eu vou falar quais são. Aí, na verdade, ele falou que a força do capital especulativo, que é muito forte, a força do transporte público e a força do lixo, o pessoal do lixo. E depois, no decorrer do seminário, a gente descobriu, tem mais um, que é as empresas de água. Então, na verdade, eles estão planejando a cidade e estão definindo o que vai fazer. E também a gente discutiu essa questão do próprio Minha Casa Minha Vida, que o governo federal faz um planejamento do plano de habitação e lança um outro programa, Minha Casa Minha Vida, totalmente contra o plano de habitação. Então, parece que são dois mundos. Isso a gente tem que discutir, o papel do CAL, e a gente sempre coloca, a Lana, a gente já colocou para o presidente, da gente ser mais atuante, da gente chegar na comissão de desenvolvimento urbano da Câmara do Deputado e colocar o CAL à disposição. Porque, até então, a gente, o CAL participa como orientador, assim, assim como para dar alguma opinião. Mas a gente acha que o CAL deveria vir até a comissão e dizer, olha, nós estamos aqui para ajudar, vamos assessorar vocês. Acho que esse é um papel importante que o CAL poderia trabalhar. Uma outra coisa que eu também queria colocar era a questão da assistência técnica. Nós colocamos nesse habitat, para ser colocado em Quito, que, se não houver um apoio aos municípios, como foi falado ontem, essa força que está planejando a cidade é muito mais forte. Então, nós temos que ter, pelo menos, um arquiteto em cada cidade, que a prefeitura tenha, e cobrar isso das prefeituras, porque a especulação imobiliária é muito poderosa. Então, eu gostaria que o Montezuma falasse um pouco da experiência dele também, tanto como professor, como presidente do CAL, que discutiu bastante isso na comissão, na reunião dos presidentes, como é que é o Fórum dos Presidentes. Então, passo a palavra ao Montezuma, para as suas colocações. Bom dia a todos. É uma satisfação a gente poder estar nesse processo de reflexão e de estruturação possível através do nosso Conselho de Arquitetura e Urbanismo. De fato, essa discussão, ela não começa agora, essa discussão já permeia, dentro das próprias comissões do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, daqui de Brasília, nacional. As comissões nacionais discutiram isso durante a gestão passada, então, criaram a cultura dentro de todo esse processo. E, paralelo a isso, também os presidentes fizeram uma série de reuniões onde a pauta, de uma maneira central, estava concentrada no papel da arquitetura e urbanismo. E, curiosamente, nesse processo todo de construção, de reflexão, de caminhos que pudessem gerar uma transformação na situação de colapso que nós nos encontramos, chegamos a algumas duas observações. Primeiro, sobre a nossa exata causa que gera e que gerou o que estamos vivenciando aqui, as cidades colapsadas. Fizemos uma reflexão e, sobre essa reflexão, nós fizemos um comparativo que, de fato, a democratização no Brasil confundiu papéis. Enquanto teve avanços enormes no setor econômico e social, no plano econômico e social, houve uma confusão no plano territorial, no plano urbanístico. E essa confusão gerou o desmonte do Estado. Um Estado que ficou fiscal e que ficou arrecadador se isolou do seu papel de planejador. Isso, para nós, ficou muito claro no processo de debate que os presidentes fizeram em diversas reuniões. E, dentro disso tudo, nós percebemos que, de fato, confundiu-se a figura da ditadura com o planejamento, porque a ditadura planejava. Nós tínhamos vários órgãos, geoporte, vários órgãos de planejamento nacional e territorial e regional. Vários órgãos que foram desmontados, Sudã, Sudene. As estruturas de governo de planejamento, todas entraram num processo que, numa metáfora, a gente colocou, jogou-se a água suja do planejamento da ditadura com o bebê junto. Ou seja, aquele planejamento top-down, que é o planejamento de cima para baixo, se acreditou que poderiam se resolver problemas complexos de dramas sociais que nós vivemos no país, de diferenças sociais, espaciais, territoriais, podia se resolver apenas com clamor, do que se chama internacionalmente de bottom-up. O resultado está aí. O resultado concreto é o colapso do nosso espaço urbano. E o que é mais estranho nisso tudo é que o fenômeno urbano, que é esse fenômeno complexo, é esse fenômeno que tem essa esfera social, essa esfera econômica, mas existe esse conhecimento de chão, ele foi não pensado e, de certa forma, nós nos incluímos na meia-culpa, nós permitimos que esse processo fosse desmontado. Por uma série de razões, essa casa, esse próprio capital federal, que nasceu de um momento de planejamento urbano, onde tudo poderia ser resolvido de forma mais simples, não se justificou mais nos anos seguintes. Mas, por outro lado, o papel do arquiteto urbanista como coordenador desse processo econômico, social, multidisciplinar, é real, nós não fazemos mais as cidades sós, o nosso processo é multidisciplinar ou transdisciplinar, e que fugimos desse processo. Esse desmonte desapareceu o papel do urbanista como uma carreira de Estado, urbanista como refletir a transformação que precisamos. O terceiro fórum, como foi colocado pelo colega Lidl Brando, o terceiro fórum da ONU, ele coloca muito bem a questão. A nível internacional, qual é o maior drama? A ONU não está falando mais na palavra nação. Ela coloca como grande desafio the city we need, a cidade que precisamos. Qual é a cidade que precisamos? Esse fórum que vai ser em Quito, no próximo ano, em novembro, o que podemos levar para esse fórum sobre essa experiência do Brasil? As cidades do século XXI, elas são... A população do século XXI está mais concentrada nas cidades. O nosso desafio é urbano. E qual é o nosso papel? O que o Brasil tem a dizer nesse fórum? Bom, essas seriam algumas questões que nós levantaríamos. e, para aí, de base, vamos debater aqui, ouvir vocês, debater esse conjunto de leis que estão em formatação, mas, principalmente, as bases que vão dar sentido a essas leis, fragmentos. As nossas cidades fragmentadas, elas não resolvem mais o problema. É insuficiente esse modelo que foi alcançado. Então, a partir daí, eu acho que a gente vai abrir esse debate, vamos ver situação por situação e tentar, na maneira do possível, tentar costurar isso dentro desses possíveis caminhos que estamos precisando, as cidades brasileiras precisam para a sua mudança. É isso aí. A palavra vai ser franqueada e as ações vão ser aqui colocadas para reflexão e condução de um documento que sirva de base ao Congresso, que seja uma alimentação contínua nessa cidade, como diz a ONU, Habitat, que nós precisamos. Nós temos aqui uma relação de leis que a gente podia passar, que tratam do desenvolvimento urbano. Então, vamos lá. Essas aqui têm... Está lá, não? Está com um reflexo na tela. Só um momentinho, pessoal, que vai colocar ali na tela. Na verdade, são só na CEPUA, são mais de 30 leis que a gente estava analisando, mas a organização do seminário escolheu algumas, não todas. são mais de 30 leis que a gente está fazendo. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, a primeira lei que está posta aqui é o projeto de lei 6830, de 2003, do deputado Waldir Colato, do PMDB de Santa Catarina. Ele altera a lei 12.651, de 25 de maio de 2012, que é o Código Florestal. Dispõe sobre áreas de proteção permanente no perímetro urbano, nas regiões metropolitanas. Observação. Ela altera o Código Florestal, atribuindo competências aos planos de diretores e às leis de uso do solo, para alterarem os limites das áreas de preservação permanente em áreas compreendidas nos perímetros urbanos definidos por lei municipal e nas regiões metropolitanas e aglomerações urbanas. O projeto específica ainda que, para as áreas de preservação localizadas na faixas marginais dos custos de águas naturais que cortam as cidades, os conselhos estaduais e municipais de meio ambiente, devem necessariamente ser ouvidos. Então, nós temos que ter um posicionamento. Convergente, divergente ou convergente com ressalvas. Nós temos também como mostrar para vocês a própria lei. Não é? Como? Parecer justamente é importante, nós temos que falar assim. Tá. 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 Você podia ler para nós? Nesse aqui? É, talvez fosse interessante. Ela vai, já, ela está ali já. Lê para nós. É. É. O players é muito grande. É. 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 na apresentação desses processos, o que dá para a gente mudar, o que dá para a gente propor, qual a função do Estado, o que está na Câmara do Deputado e do Senado, em cima disso, da leitura do projeto de lei, da própria justificativa de cada um dos propões, acertou assim, feito parecer, contrário ou com ressalva, ou com ativamento. O objetivo de trazer esses projetos aqui é que a gente consiga, que todos, de uma maneira geral, tenham conhecimento do que está tramitando dentro do Congresso Nacional, sobre questões relativas às especificidades da nossa profissão. Então, aí, eu não sei quais foram escolhidos, mas a gente depara com muitas alterações no próprio Estatuto da Cidade e com algumas leis que, no caso, sobrepõem outras, que já existem. Então, eu acredito que a Luciana fez aí um apanhado. Eu não lembro, não é, Lana, quantos projetos de lei? Até vou me apresentar, porque eu sou membro da CEPU, a Lana é coordenadora e eu sou a disjunta da Comissão de Política Urbana e Ambiental do CalBR. Mas a gente já analisou, eu acho que uns 12, 19 projetos de lei. Aí, a Luciana, eu não sei se algum já foi encaminhado a essa resposta da comissão ao, todos já foram aos deputados e senadores. Então, não quer dizer que isso seja uma posição fechada. Então, por isso está aqui, para que a gente possa discutir e talvez, talvez não, conseguir mais apoio e mais contribuições que venham somar essas nossas preocupações. Acho que é por aí. Vamos só organizar aqui, levantem a mão que eu vou escrevendo aqui, tá? Cristiano. Cristiano. Só uma questão de caminhamento. Já que tem um trabalho assim, tão consistente, feito pela CEPU, a gente podia iniciar, se a gente for ler lei por lei aqui, a gente não vai dar tempo. Então, a gente podia ir direto para os relatórios, para os pareceres da CEPU e a gente discute em cima desse trabalho que já foi construído. Está certo. Lana. Sim, Lana, não está saindo o microfone. Quando a gente chegou na CEPU, a gente encontrou 29 projetos de lei, desses 29, 4 projetos já estavam em estágio, não, 4 estavam em estágio, que não tinha mais como a gente atuar e tinha pareceres da comissão anterior. Então, ficaram 25 projetos, nós já analisamos 19 projetos. A maioria dos projetos de lei dizem respeito a alterações ou até coisas inconstitucionais no Estatuto da Cidade, porque o Estatuto da Cidade é uma lei maior e que remete, a gente discutiu isso ontem, ela remete para os planos diretores. São os planos diretores que têm que regulamentar, de acordo com as condições dos municípios e dos estados, das suas condições fluviais, das suas condições, de uma série de condições territoriais que são afetas ao município. Então, muita coisa que a gente analisa, até por questões constitucionais, a gente tem que dar parecer às vezes contrário. E as outras coisas, então, muitas alterações também no Código Florestal. E os participantes da CEPUA, que são o conselheiro Luiz Delbranda, a conselheira Cássia, eu, o conselheiro Tostes, estamos todos aqui. Então, seria realmente importante, até o conselheiro pode falar do seu parecer e quais as motivações, porque existe, não, quem dá o parecer ao Napoleão é da comissão, mas quem fez o parecer foi o Luciano. Então, qualquer coisa, é o conselheiro Luciano que não está aqui, porque como o conselheiro Luciano é suplente, ele só pode estar se o conselheiro Napoleão não for convocado. Está certo? Mas, de toda forma, é uma contribuição que a gente precisa, são contribuições, inclusive o conselheiro, como ele estudou a lei, estudou os pareceres, porque muitas, oito dessas leis estavam em estágio avançado. Ou seja, já tinha parecer da Câmara, de várias constituições de justiça, de várias comissões e já estava no Senado. Então, com pareceres do Senado também. Então, seria importante, porque o conselheiro pode, inclusive, dizer qual o estudo que ele fez e por que ele chegou a determinadas conclusões. Claro que o plenário aqui não é obrigado a concordar, está certo? Mas, facilita o trabalho, com certeza. Maria Laís? A minha dúvida é com relação ao seguinte. A gente sabe que, a nível dos municípios, existe sempre uma margem muito grande de manobra com relação a inverter coisas que previamente estavam previstas como de preservação. Em São Luís mesmo tem uma área que era a área de babassoais e que hoje são 30 torres de moradia nesse local. Era a área de preservação permanente. Quer dizer, dentro da Câmara Municipal foi modificada a caracterização daquela área e, com isso, a cidade perdeu realmente uma coisa importante para ela. Tinha córregos d'água, tinha uma série de coisas que não estão mais existindo, porque foram todos aterrados. Então, a minha dúvida é o seguinte, se sair dessa lei de Código Florestal, que realmente é uma lei federal que garante a preservação, e deixe nas mãos do município essa legislação, a gente acaba perdendo força no sentido de garantir preservação. É só isso. É muito mais fácil. Um pleiteiro convenceu a Câmara Municipal. Do Rio Grande do Norte, ele é conselheiro do Rio Grande do Norte. Laís, passa o microfone para... Ah, se apresente? Sim. Bom, é encaminhamento. Eu estive observando, por exemplo, nesse caso desse PL, já existe aqui a informação, por exemplo, que ele está encerrando, encerrado o prazo para emendas. Então, acho que, quando a gente for analisar, a gente tem que estar atento para isso, porque, por exemplo, quando existe possibilidade de que o produto desse esforço aqui possa mudar alguma coisa no projeto, a gente vai tomar a atitude correspondente, a atitude que vá, digamos, propor alguma mudança. Num caso como esse, que está encerrado, quer dizer, a gente deve tomar uma atitude, e deve, mas a gente deve conhecer o projeto, saber qual a mudança que está feita, acredito, fazer o mesmo tipo de análise, se é convergente ou divergente, e, depois, qual é a estratégia que a gente vai usar. A gente vai fazer uma campanha para dizer, olha, os arquitetos são contra essa proposta da lei, de emenda a isso, como é que a gente vai se articular, em que momentos a gente vai articular. A gente tem que analisar, talvez, pelo menos, para eliminar, para que depois o CAU-BR possa se aprofundar, e que seja efetivo, para que a sociedade saiba qual é a posição que os arquitetos estão tomando. O Oswaldo aqui. Bom, na verdade, o encaminhamento é para que a gente primeiro ouvisse os pareceres já da comissão. Mas essa intervenção da colega foi muito boa. Como é que a nossa assessora parlamentar coloca aqui para discussão, num dia só, situações que já não tem mais como reverter? Eu não consigo entender isso. Essa é uma situação que não pode ser considerada. Agora, um argumento de que a gente vá depois produzir, promover alguma campanha, aí esse até é possível. Só que uma assessoria parlamentar jamais poderia trazer isso aqui para nós, ocupar nosso tempo com uma coisa do qual nós não vamos poder fazer. nenhuma ação efetiva. Mas, então, como sugestão de encaminhamento, primeiro, que se leia o parecer da comissão. Nós respeitamos a comissão. Sugestão de encaminhamento. Primeiro isso, por favor. Está bom. Helena? É encaminhamento, não. É esclarecimento. Primeira coisa, as leis federais, elas são leis maiores e elas são leis que estipulam grandes parâmetros. O poder do município é discricionário. Então, não tem como a comissão, o plano diretor, ele pode, sim, e deve ser mais restritivo. Assim como o Estatuto da Cidade prevê o imposto progressivo, ele não pode obrigar o município a fazê-lo. Certo? Então, isso é discricionário, assim como o Código Polestar e outras coisas. Não tem como inserir, e esse é um dos grandes problemas que a CPUA está enfrentando, que é os deputados e os senadores querem inserir tudo dentro do Estatuto da Cidade. Aí o Estatuto da Cidade vira um tratado de não sei quantas mil páginas e que não adianta, porque ele não pode interferir no município. Então, as leis federais, elas são maiores, como, por exemplo, a questão dos 30 metros. O município pode pôr 50, pode pôr 100, pode pôr 200, mas o limite é o que a lei federal... A lei federal, ela não pode ser, ela não pode atingir o município. Essa é uma questão. A segunda questão, quando nós pegamos os projetos de lei, os projetos de lei, muitos deles já estavam em estágio muito avançado. Agora, o fato do projeto estar em estágio muito avançado, não quer dizer que nós não possamos analisar. E, muito menos, a ação, muitas vezes, não é uma ação que a gente vai chegar na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal e colocar nossa posição e eles vão acatar. A maioria, grandes projetos polêmicos, nós colocamos as nossas posições e não foram acatadas. E essa é uma questão que o Brasil precisa saber, sim. Os colegas precisam saber, porque nós somos cinco pessoas nas comissões e a gente, quando vai fazer um parecer, a gente se debruça sobre esse estudo para verificar quais são as questões. Está certo? Então, vou dar um simples exemplo para vocês, para vocês entenderem. Por exemplo, a questão dos telhados verdes, que estavam passando e tramitando aí, e a gente foi contra. Por quê? Não que essas tecnologias alternativas são fundamentais. Só que, mesmo em países desenvolvidos, essas tecnologias, quando implantadas e sem manutenção, nós estamos criando desertos aéreos. Então, isso, o parecerista, o conselheiro, se debruçou sobre isso para entender por que ele está dando esse parecer. E a gente manda para cá, com todos os debates e tudo, e nem sempre é acatado. E a nossa assessora parlamentar, ela faz essa visita, ela vai nos relatores, mas nem sempre a gente consegue. Agora, é muito importante que vocês vejam isso e que vocês escutam isso. Até porque, por exemplo, a partir de agora, nós temos, nós tínhamos 25 projetos de lei, nós já demos parecer em 19. Nós estamos com seis projetos que não estão em estágio avançado. Agora, a gente pode, a nossa proposta, a partir de agora, é que a gente comece, inclusive, a Luciana fez um levantamento de quem são os deputados e senadores que são arquitetos ou que têm assessores arquitetos, para que a gente possa começar a fazer uma visita e começar a intervir no sentido até de propor projetos que sejam importantes para a categoria, para as cidades. Então, a gente quer partir do princípio de que a gente não precisa ficar o tempo todo correndo atrás, certo? Mas sair com propositores. Está bom ou não? Só um pouquinho. Não, eu só queria esclarecer ao presidente Oswaldo, a fala do presidente Oswaldo, o porquê de um PL estar aqui que já foi, digamos que aprovado. Eu acho que foi isso que ele colocou. E aí, presidente, eu gostaria de dizer ao senhor o seguinte, que a Luciana, ela pegou, mesmo já aprovada a matéria, a gente trouxe porque entende que a matéria é importantíssima e que ela pode voltar, isso vai depender politicamente de uma questão nossa e dos estados e do próprio CalBR, para propor que isso, de repente, volte a ser apresentado por um deputado, entendeu, presidente, ou por um senador, entendeu? É nesse sentido. O projeto pode até já ter sido votado, mas se a gente não concorda com ele, isso não quer dizer que ele já esteja morto. A gente pode, de repente, brigar, entre aspas, lutar para que ele volte. Então, eu acho que é nesse, seja reapresentado, é nesse sentido que alguns projetos podem já estar, a gente entender que ele já não tem mais condições. Realmente, pode ser até difícil a gente convencer um deputado, um senador a reapresentá-lo, mas não é impossível. Então, eu acho que é nesse sentido que a Luciana colocou. Ela está aqui. É porque o presidente Oswaldo levantou. Primeiro, o PL aqui está dizendo o seguinte. Se o trabalho que a gente vai executar aqui for dar contribuição para consolidar uma posição do CalBR ou dos arquitetos com relação a determinado projeto de lei, este projeto inicial aqui, ele está, através de emendas, esse projeto aqui está com prazo de emendas encerrado. Então, o que é que a gente vai fazer? É esse o procedimento que a gente precisa saber o que é que a gente vai fazer. A Luciana pode explicar para nós. E mais um, eu acho e concordo com o presidente, que a gente vai trabalhar a partir do que a comissão do Cal já fez, senão não tinha sentido nem estar aqui. Entendeu? Porque a gente não vai reverter, concordar ou discordar. Tudo bem de aparecer da comissão, pode ser, mas a partir dele, eu não tenho mais o que discutir isso. Agora, se aqui está dizendo, encerrado o prazo das emendas de projeto e não foram apresentadas emendas, isso aqui é para conhecimento, o que é que a gente vai fazer posteriormente? Esse é o procedimento. O que está dando confusão é esse procedimento, que não está claro. A Luciana pode explicar para a gente. Só depois o título, passa para o título aí já. Vamos lá, espera aí. Nenhum projeto que está aí está com a tramitação finalizada. Nenhum. Alguns projetos já passaram pela Câmara e estão no Senado, Alguns projetos já passaram pelo Senado e estão na Câmara. Só para vocês entenderem, eu não quero ampliar muito, porque senão vou ter que dar uma aula de processo legislativo. Se vocês quiserem, eu posso até dar essa aula, mas eu acho que não é esse o objetivo do trabalho. O que vocês... Deixar claro para vocês, assim, o projeto, só para vocês visualizarem, ele pode começar na Câmara e pode começar no Senado. a tramitação. Então, ele pode vir do Executivo, pode vir do Judiciário, pode vir da população, através da Comissão de Participação Popular. O projeto também pode ser de iniciativa de cada deputado, cada comissão. Tem vários autores. Então, vamos lá. O projeto começou a tramitar no Senado. Ele chegou no Senado. vai ser despachado para algumas comissões do Senado. Alguns projetos vão para plenário, outros não vão para plenário. Isso tudo tem um monte de regra atrás disso tudo, que acho que não vem ao caso para o trabalho de vocês aqui. O projeto saiu do Senado, vai para a Câmara, foi para a Câmara, passa, chegou na Câmara, ele vai para cada comissão de mérito. Então, na Câmara, ele passa por algumas comissões de mérito e, obrigatoriamente, pela CCJ. No Senado, não. Ele passa pelas comissões de mérito e continua. Quem faz a redação final no Senado é a Secretaria-Geral da mesa deles. Quem faz a redação final do projeto na Câmara é a CCJ. Certo? Aí, cada comissão, a gente pode alterar esse projeto. Como ele está com prazo esgotado naquela comissão? Quando o projeto chega na comissão, ele abre prazo para a emenda. Não teve emenda. Ótimo. Ele vai para o relator. Cada projeto vai ter um relator. O relator pode fazer o que ele quiser com esse projeto dentro do mérito daquela comissão. Ou seja, ele pode apresentar emenda, ele pode fazer até o chamado substitutivo, que é o quê? Pega todo o projeto e faz um novo. Ele substitui o que já existia. Então, aí ele vai para a próxima... Aí aprova na comissão. Vai para a próxima. Então, por que eu preciso que vocês me digam o que vocês querem de cada projeto? Que aí eu vou avaliar e vou ver qual instrumento eu posso usar no processo legislativo para encaixar nos projetos o que vocês pensam que é bom para o conselho, para a arquitetura, para o urbanismo. É isso que eu preciso de vocês. Nenhum projeto aí foi aprovado. Ah, por que o projeto já passou pelo Senado e vocês não me falaram nada? Gente, as coisas vão mudando. E o que não era importante passa a ser importante. O que vocês hoje são a favor, amanhã surge um substitutivo, vocês podem ser contra. Por que a Lana tem me ajudado na CPUA fazendo esses pareceres? Vocês me questionaram hoje, eu posso pôr o parecer que a comissão faz? Pode, porque eu acho que isso já é um balizador para vocês. Só que, infelizmente, para o meu trabalho seria ótimo se eu passasse para a Lana e a Lana fala faz isso. Mas eu não posso. O regimento do conselho não diz que a decisão da CPUA é a decisão que baliza a assessoria parlamentar. Então, eu não posso basear só na decisão da CPUA. Tem que ser uma decisão do conselho. Por isso que tem esse seminário, para que todo ano, e eu estou tentando que a gente crie uma sistemática de trabalho contínua. Por quê? Esse projeto, hoje, vocês vão falar, eu sou a favor, amanhã, no próximo seminário, eu posso trazer esse mesmo projeto e falar para vocês, olha, mudou tudo. Vocês têm que olhar de novo. E pode ser que vocês falem agora, não, não quero mais nada disso, bota isso para o arquivo. Então, é isso que vocês têm que entender. Eu só preciso o quê? Da decisão técnica de arquitetura e de urbanismo. E a parte, se vai ser por emenda, se vai ser por substitutivo, que eu vou pegar, eu vou acolher as decisões de vocês e vou jogar para lá, aí eu tenho que me virar, tenho que rebolar aqui e chegar no objetivo que vocês querem. Acho que o Tito quer falar, não é, Tito? É, Tito. Perfeitamente. Obrigado, Luciana. Eu estou muito preocupado com a nossa produção. Nós temos um tempo muito pequeno e muita tarefa para fazer. Então, uma sugestão à mesa, que a gente faça a inscrição, senão o microfone vai rodar aqui e a gente não vai chegar a lugar nenhum. A segunda questão é a gente ir direto para o parecer. Nós não podemos perder um trabalho tão importante que já foi feito. Seria desrespeito até. Então, acho que, para a gente conseguir um pouco de celeridade. Obrigado. Nós vamos pedir para a Cristina ler aqui para nós e eu acho que a metodologia que a Luciana quer é bem simples, é isso aqui mesmo. Preencher se a gente quer, qual é o posicionamento nosso e qual é a prioridade desse projeto de lei. Bom dia a todos. Eu vou ler aqui o parecer da CEPUA com relação ao projeto de lei 6830, que, na verdade, é o mesmo PLS, projeto de lei do Senado 368, que, quando muda de casa, muda também de numeração. E aí, na época, estava com essa numeração, 368, para iniciar as discussões. A relatora foi a conselheira Lana Jubé, posteriormente, se ela quiser explicar melhor o parecer. O projeto de lei propositura da senadora Ana Mélia altera a lei 12.651, o novo Código Florestal de 25 de maio de 2012, para dispor sobre as áreas de preservação permanentes em áreas urbanas, acrescentando em sua redação os parágrafos 10 e 11 do artigo 4º. A presente matéria pretende incluir na lei 12.651 que, em áreas urbanas e nas regiões metropolitanas, as faixas marginais de qualquer curso d'água que delimitem as áreas de faixas de passagem da inundação, tenham sua largura determinada pelos respectivos planos diretores e leis de uso do solo, ouvidos os conselhos estaduais e municipais de meio ambiente. A justificativa apresentada pela autora consiste nos entraves decorrentes para aplicação da lei 12.651, que estabelece que áreas de proteção permanente, APP, são aquelas localizadas em áreas no entorno de lagos e lagoas naturais urbanas, em faixa com largura mínima de 30 metros. Assim, nessas zonas urbanas, a metragem da APP hídrica exigida conflitaria com as peculiaridades dos municípios. E o cumprimento do mandamento legal imporia graves dificuldades para ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais das cidades e garantir o bem-estar de seus habitantes. Ainda segundo a autora, dadas as distintas interpretações conferidas à redação do antigo Código Florestal, existem atualmente inúmeras ações do Ministério Público contra as diversas prefeituras brasileiras. É indiscutível que cabem aos municípios legislarem sobre seus territórios, porém, em atendimento restrito a todas as condicionantes biofísicas do lugar. O plano diretor, por sua vez, é um instrumento maior de normatização e regulação de ocupação urbana de cada município e que, a partir de 12 de janeiro de 2015, deve estar também sob o julgo do Estatuto das Metrópoles, Lei Federal nº 13.089, de 2015, quando tratar-se das conubações de dois ou mais municípios, em que, pese reconhecer as inúmeras dificuldades que os municípios têm enfrentado com a ocupação irregular ou mesmo regular das áreas de preservação permanente e lindeiras aos cursos d'água e aos lagos e lagoas, delimitados exclusivamente por parâmetros geométricos, temos também que admitir que o conjunto de legislações, sejam elas, federais, estaduais e municipais, não têm sido eficientes quanto à preservação dos cursos hídricos, resultando em graves consequências quanto ao abastecimento de água a populações urbanas, ao superaquecimento vivenciado nos últimos anos, além da crescente poluição atmosférica nos centros urbanos, que, alijados de sua vegetação, não possuem filtros capazes de proporcionar uma limpeza atmosférica de qualidade, resultando ainda em graves problemas populacionais de saúde pública, afetos principalmente aos de ordem respiratória, gástrico e dermatológico. Assim, para que os municípios assumam esta prerrogativa de legislar em soberano sobre seus territórios, seus planos diretores devem estar respaldados no planejamento ecológico da paisagem, onde o uso e a ocupação do solo passam a ser definidos a partir de um estudo detalhado de todas as condicionantes biofísicas do território, a saber, a geologia, a geomofologia, a hidrologia, a biologia, os declives, solos, as águas superficiais e profundas, a vegetação e a fauna. Estudos esses capazes de subsidiar o mapa ecológico real do lugar, onde torna possível demarcar com precisão as áreas suscetíveis a processos erosivos, áreas de inundação e ou alagáveis, áreas de recarga do solo e áreas de mata e os corredores de fauna fundamentais ao equilíbrio ecológico. Só a partir de estudos dessa natureza é possível determinar com segurança os limites a serem respeitados. Cabe ainda lembrar que mesmo os parâmetros geométricos hoje adotados têm se mostrado ineficientes. Vide o número de alagamentos, assoreamentos dos custos hídricos com constantes processos de contaminação da população, falta de água vivida pelas cidades pelo seu abastecimento, superaquecimento, dentre outros. Diante do exposto, essa relatora se coloca favorável ao presente projeto de lei, desde que fique condicionado à elaboração dos estudos e diagnósticos da paisagem, com instrumentos únicos capazes de proporcionar um planejamento seguro para o território e a população que o ocupará, de forma a prevenir ou mesmo evitar desastres ambientais com graves consequências à saúde e à vida das populações ribeirinhas, bem como de todo território urbano ou mesmo interurbano. Este é o parecer. Se a conselheira Lana quiser fazer um resumo. Então, pessoal, em discussão, alguém quer dar a sua opinião? Só para lembrar, nós temos 11 projetos de lei, então, nosso tempo, realmente, nós temos que andar bastante. Eu estou me inscrevendo porque me parece que a situação proposta pela... Proposta, não. Que o parecer nos leva ao item do posicionamento convergente com ressalvas. É isso? É isso, não é, Lana? Bom, pessoalmente, eu penso que é um risco colocar, deixar para o município decidir sobre essas questões. Os municípios são, hoje, a estrutura mais frágil do país, sujeitas a todo tipo de influência do interesse do capital. nós temos uma situação de penúria nos municípios que vão, certamente, submeter, essa decisão vai ser submetida a interesses econômicos. Então, eu penso que é mais seguro manter-se como está, principalmente nos municípios pequenos do interior do país, a condição de desenvolver ou de desenvolver estudos específicos como propõe o parecer, eu acho que é muito difícil, embora seja o ideal, naturalmente, seria ideal, mas, no momento em que nós estamos vivendo, momento econômico, momento de condições políticas, da movimentação das forças políticas, seguramente, os pequenos municípios não iriam resistir as pressões do mercado. Então, eu encaminho para que nós, a nossa decisão seja por ser uma posição divergente dessa proposição. Renato? Eu acho que nós temos que tomar muito cuidado nessas nossas considerações e não caminhar para trás ou perder coisas que a gente, embora duvidosas e difícil aplicação, tem um sentido positivo. Eu falo por experiência pessoal por morar num município que tem todo seu território como área de reserva na Constituição. Tem Mata Atlântica, tem Mangue, tem Zona Costeira. Então, tem 85% do seu território sobre legislação estadual, federal, municipal. E tem 85 mil habitantes. Então, foi muito valiosa na discussão do zoneamento costeiro, quando se chegou nos municípios do litoral norte, foi muito valiosa a presença do Mário Covas, que foi no tempo dele que saiu a lei que regulava o zoneamento econômico e ecológico do litoral, e que ele atribuiu aos municípios, através dos seus planos diretores, a palavra permanente, presente e fundamental nessas decisões de caráter nacional. por quê? Era chamada Constituição cidadã, então tinha que se garantir ao município a última palavra na ocupação e na definição dos usos do seu território. Ora, isso é uma expressão, é um princípio. Na prática, a gente viu que até hoje, apesar de todo o tempo que passou, essas coisas, o poder econômico dobrou a Câmara, dobrou o poder executivo, e isso não acontece dessa maneira. Então, em vez de a gente retirar essa prerrogativa discricionária do município, eu acho que está no... o momento exige que se implante, que a gente possa sugerir um mecanismo de consulta pública para definição, obrigatória consulta pública na sociedade local, quando a definição exigir por conta da legislação federal, alguma medida que confronte a disposição do município. Porque o município sozinho não tem forças, quer dizer, o executivo e o legislativo dos municípios não têm forças para defender um princípio de seu interesse, porque não há mecanismo legal para isso. É sempre um mecanismo político, de abaixo-assinado, de publicação no jornal, isso não motiva mais a população, porque ela sabe que ela vai, é chamada, atende, escreve e vai para a gaveta. Não há nada que comande, que coloque no mesmo plano de autoridade uma decisão social daquele município com a decisão municipal legislativa ou executiva. então eu acho que a gente precisa tomar cuidado quando fizer alguma proposta que derrube esse princípio de autonomia do município em relação ao seu território. Primeiro, a conselheira do Rio Grande do Norte. Tem a Amélia ainda. Meu nome é Josenita Danta, sou arquiteta, suplente e conselheira federal. Eu vou me posicionar contrário e divergente dessa proposta pelo seguinte fato. Eu trabalho exatamente em planejamento urbano e com os municípios. Na prática, a gente trabalha com todos esses estudos que estão sendo colocados aí. Ocorre que a revisão que o Código Florestal já teve já reduziu em muito determinadas faixas dos municípios. Que a gente vai buscar através das leis municipais até recuperar o mínimo que está estabelecido. Esse é um ponto. Segundo, eu entendo e a gente vem entendendo em toda discussão que se tem, que os municípios não podem ser menos restritivos do que está estabelecido na regra geral. Isso não invalida que se possa discutir e entender as áreas já consolidadas que não atenderam a esses princípios. Mas hoje a gente transferir aos municípios a responsabilidade de definir aquilo que nem ele recuperou, aí fica, para mim, fica complicado. Então, eu encaminho, pelo menos, na minha posição, ser divergente a esse projeto. O Tosso. Bom dia a todos. Sou José Alberto Tosso, conselheiro federal e membro da CEPU. Bom, eu só queria socializar com os colegas que participam desse evento uma questão muito importante da configuração dos projetos no Congresso Nacional. Pela experiência que a gente tem tido na CEPU, se verifica que muitos projetos são projetos, primeiro, fragmentados de tempo, como a Alana disse, o Estatuto da Cidade virou uma questão de agrupamento de ideias. Muitas vezes, em que pese os congressistas, eles terem a oportunidade de ter assessoria jurídica, parlamentar, eles estão desatentos a essa concepção, do que envolve, o que deixa muitos desses projetos, eles, às vezes, em caráter inconstitucional. Eu queria dar um exemplo, esse projeto talvez não esteja incluído entre os 11 que estão selecionados, mas, recentemente, o Senado aprovou o projeto da Lei Geral de Antenas. E o projeto da Lei Geral de Antenas, ela tem uma repercussão muito grande sobre o território municipal. E o parecer dado pelo relator dá total tutela e autonomia à União de legislar sobre essa matéria. E eu fui o relator desse processo e dizer o seguinte, que já havia uma decisão do Supremo Tribunal Federal, do ministro Carlos Reloso, sobre matéria semelhante, dizendo o seguinte, que, muito embora o texto constitucional dê aos Estados e à União diretrizes, eles não têm atribuição sobre gestão do uso do solo. O que eu quero dizer sobre isso é que nós não podemos, em hipótese alguma, no fato da questão de entender que as fragilidades institucionais, as fragilidades municipais que estão postas hoje no Brasil, de retirar atribuições que são, de fato, do município. E, muito embora essas questões que estão ligadas às áreas de preservação ambiental, que estão no Código florestal, elas se inserem sobre essas questões, o município, muitas vezes, se vê referente a situações. Agora, se o modelo federativo que está posto no Brasil coloca hoje essa situação, muito do que nós temos que pleitear em relação às políticas urbanas e ambientais, ela está relacionada ao que o Montezuma já colocou, a fragmentação do planejamento, a ruptura que nós temos tido na condição de Estado, que nos leva a ver que muitos projetos que caminham no Congresso Nacional, eles, às vezes, são divergentes um do outro, na natureza do mérito. Então, essa questão é só para deixar claro que, em relação a essas questões, nós vamos muito mais seduzidos e motivados, estimulados, a acreditar que o município jamais terá competência para nada e que, de alguma forma, é exatamente o inverso. Veja só, o nosso modelo federativo atual tem deixado a União sendo o tutor dos municípios. Agora, se os municípios na sua estrutura são corruptos, se as câmaras não funcionam, se elas são tuteladas pelo Executivo, é uma outra questão. E dizer que, na lei que envolve essa questão dos planos diretores, da revisão, qualquer processo, estão previstas as audiências públicas para serem escutadas os diferentes setores da sociedade, para poder se manifestar a respeito de diversas áreas. No meu estado, que é o estado da Amapá, quando se vir lombra uma discussão, qualquer área protegida ou área de conservação, se acha que esse é o mecanismo para romper o problema urbano ambiental, quando não é verdade, quando já está em vigência a legislação do estatuto na cidade, lei do uso do solo, enfim, e outros mecanismos que estão postos. Então, esse é o mecanismo que nós temos que refletir e que o calco. E, para finalizar, dizer que nós temos discutido uma questão a sepor importante, que o calco tem que ser o protagonista. Ele não pode ser aquele que vai andando atrás. Ele tem que ser o protagonista, junto ao Congresso Nacional também, de propor discussões que elas antecipem a esse universo de fragmentações que nós temos visto. Esse é um ponto crucial, penso também, que deve ser visto, além de analisar todas essas PLs, qual é a proposta do calco que nós vamos ter como uma agenda importante para todos aqueles temas que colocou lá o Montezuma com propriedade. Então, essas são reflexões, penso eu, fundamentais para que nós possamos ter, para que o conselho não ande a reboque somente. Ele seja também o protagonista de todo esse processo. A pané aqui. Eu só queria colocar o seguinte, que eu vou ter que marcar o tempo, porque senão a gente não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Passa para a pané. Ah, a pané aqui. Bom dia a todos. Amélia Pané, conselheira estadual da Paraíba. Bom, eu acho que todas as colocações aqui são bastante pertinentes. Eu vou me acostar, no entanto, ao meu encaminhamento na direção do presidente Osvaldo, quando eu vejo que essa questão da legislação florestal é de interesse da nação. Então, eu acho muito importante, concordo com toda a fundamentação do parecer da CEPUA, no sentido da importância do plano diretor dentro da gestão das políticas públicas específicas de cada município, mas eu vejo como muito temerário quando a gente não consegue de alguma forma colocar alguns posicionamentos mínimos necessários. Então, garantir um distanciamento mínimo, nesse caso da APP, das bordas de rios e lagos, é uma certa garantia que a gente tem junto aos planos diretores de ter essa mínima condição de organizar esse espaço ambiental dentro das cidades. Então, acho que os planos de diretor, eles podem trabalhar até com mais espaçamentos dentro de suas especificidades, mas a importância da garantia de um mínimo, de uma área mínima, eu acho que seria muito importante a gente conseguir manter isso numa legislação federal. Eu só digo o seu nome porque está sendo gravado, tá? Rosa Pinheiro, do CAU-RN, sou coordenadora da Câmara de Políticas Urbanas. Eu também gostaria de encaminhar, de apoiar pelo divergente e vejo pelo aspecto ambiental mesmo. Nós temos que identificar, digamos, as águas como um todo como um patrimônio, patrimônio nacional, patrimônio mundial, patrimônio da humanidade. Nós estamos falando de um patrimônio, embora nas cidades a gente tenha mais contato com a matéria que estaria desse patrimônio, saindo das torneiras. Mas, na verdade, para que ela saia das torneiras, é preciso que existam lagos, é preciso que existam rios, as nascentes e protegidas com a vegetação. A cidade, de uma certa forma, ela já causa, pela sua própria natureza, pressão sobre esses recursos, sobre esse patrimônio. Então, se a gente tem a ideia de patrimônio, de proteção de patrimônio, precisa existir regras mínimas para que ele se mantenha protegido, independente, digamos, de que ele esteja em meio urbano, em meio rural, quer dizer, já existe, inclusive, essa diferenciação de meio urbano e meio rural. Se nós tivéssemos, digamos, um zelo e tivéssemos um cuidado e tivéssemos demonstrado que sabemos cuidar bem desse patrimônio, a gente não estaria discutindo aqui e se deixa dois metros, três metros, porque estaríamos convencidos de que sabemos cuidar, mas o que nós temos convencidos é que não sabemos cuidar. É tanto que existe hoje a crise da água, que vem sendo sentida pelo mundo todo. Uma boa parte da quantidade da água cada dia fica sem condição de ser utilizada, justamente por todos os problemas e que é a vida urbana, a cidade, a existência da cidade que tem contribuído enormemente para os problemas e para a existência dessa crise. Então, eu acho que a gente, como poderíamos pensar, por exemplo, o patrimônio, o Brasil é um patrimônio arquitetônico, urbanismo. A gente poderia chegar e dar um aval para algum governador daqui, eventualmente, quando muda um plano diretor, mudar essa concepção, porque é um patrimônio desse, a gente não quer que tenha mudanças ou tenha limites mais rígidos, e a água não, que é outro patrimônio. Então, eu acho que a gente tem que ver a coisa na essência que ela é. Ela é um patrimônio, precisa ser protegida. Nós não sabemos cuidar, embora existam alguns métodos, mas não é o hábito e não sabemos cuidar enquanto não tivemos o controle. Correto disso. E a comprovação de que esses controles são tomados, nós não podemos abrir mão e deixar que possa livremente ser, digamos, prejudicado. Napoleão, primeiro, depois a Lana. Não, primeiro você, só se a Lana, depois a Lana responde. Qual é o tempo de cada um? Qual é o tempo que a gente tem cada um para falar? Três minutos. Então, vamos seguir os três minutos, meu povo, porque senão, esse é o primeiro de 11. Olha, eu acho que aqui é uma discussão que me remete um pouco, assim, a essa discussão sobre a história da política brasileira, da República e o período Estado-novista. Muitos dessas nossas, desses códigos nacionais são Estados-novistas. De certa forma, essa tendência a estabelecer um desenho absoluto para todo o território e para todas as realidades, e, inclusive, um desenho, digamos, físico, remete também a isso. Do mesmo modo que temos problemas, problemas com essa concepção de patrimônio arquitetônico, nós temos problemas aqui em Brasília, porque o desenho tem que ser imutável, porque ele é um patrimônio. Então, mas existe um problema, quer dizer, quando você coloca, o que está sendo colocado, o que a CEPO propõe, é o seguinte, estabelece uma ressalva em relação a critérios para que esse município assuma a responsabilidade, mas não se pode anular o poder local, porque, de certa maneira, a questão dos recursos hídricos, a preservação dos recursos hídricos, não é uma questão de um desenho para todo o país, quer dizer, nós temos regiões amazônicas com grandes recursos hídricos, florestas imensas, e faixas e faixas que são, provavelmente, inabitáveis até a humanidade deixar de existir. Nós não podemos defender a natureza, contra a humanidade, também, nós temos que ter paciência, a cidade existe, e o que se coloca nessa proposta que eu entendi do projeto, é que tem que ser ouvido o conselho, tem que ser ouvido o município em relação a recursos. Em relação aos parâmetros, quer dizer, o que a comissão propõe, como ressalva por rede de lei, que eu acho que é coerente, é que tem que haver uma estrutura técnica capaz de estabelecer essa alteração. e eu acho que isso resolve o problema. Por quê? Porque, digamos assim, há também em tudo isso um jogo político. Existem forças interessadas, e essas forças nem sempre são apenas, digamos assim, os quatro que o Hidalgo colocou aí. Existem também outras questões. O colega Renato não citou, mas ele é de, o município é Ubatuba, e lá teve um caso de uma colega lá que o Ministério Público quis barrar uma edificação que ela ia fazer dentro da área urbanizada completamente, porque fazia parte de uma reserva natural, nacional. Não é isso? Então, esse é um problema, é um conflito. Agora, a resultante dos conflitos são as possibilidades, é o resultante do conflito, não é uma convergência. É evidente que os interesses são divergentes. Então, eu creio que o caminho que a CEPO está propondo é o caminho viável. Acabou? Muito bem. Aqui. Fala o nome. O Caldo Paraíba, presidente do Caldo Paraíba. Na verdade, eu estou vendo aqui a tramitação. Tu fala depois, deixa ele terminar. Tinha esquecido do... Não. É o que eu estou vendo aqui na tramitação, na verdade, ele foi distribuído para três comissões. A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Social, o Conselho de Moito Urbano e vai para a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. Na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Social, com o parecer do Sarney, ela foi rejeitada. Então, ela está tramitando no Congresso, rejeitada. O que o Congresso está fazendo é pela rejeição da matéria. Na Comissão de Desenvolvimento Urbano, ela não recebeu emenda, então, ela permanece rejeitada. Ela vai para a Comissão de Constituição e Justiça. Então, assim, a gente tem um processo que está vindo pela rejeição e a gente está analisando agora um parecer da Comissão do CalBR pela ressalva com algumas modificações. Então, se esse plenário se posicionar, e eu já faço meu posicionamento, que eu acho que a gente deve permanecer com essa limitação mínima na legislação federal, porque, infelizmente, a realidade dos conselhos de desenvolvimento urbano, dos conselhos dos municípios brasileiros não refletem a realidade de uma decisão democrática, eles são manipulados, então, a gente tem conjunturas políticas que não podem ser deixadas de ser levadas em conta. Então, assim, eu acho que a gente, o encaminhamento que está sendo dado dentro do Congresso brasileiro é pela rejeição. Então, eu já faço, assim, uma declaração de que eu também encaminho pela rejeição. Alana? Bom, eu vou pontuar algumas coisas sem procurar defender nenhum lado nem outro. Primeira questão, o projeto da senadora Anamélia tem grandes possibilidades de ser aprovado e com uma falsidade ideológica, apoiado, principalmente, nas populações que vivem nas condições ribeirinhas, em todos os municípios, as populações pobres. A defesa dele é para que seja aprovado essas faixas de regularização. Está certo? Só que a gente sabe que, se simplesmente abrir o município dos 30 metros, quem vai se beneficiar disso não são as populações ribeirinhas. A gente está vendo isso, principalmente, nas cidades que não tem mar e tudo, que agora estão avançando e fazendo parques e tudo mais e acabando, inclusive, com grandes edifícios, com as operações urbanas, com grandes edifícios, rebaixando o lençol freático e tudo mais. 30 metros, a gente viajou, inclusive, para o Acre, não garante Goiás, não garante Brasília, porque são territórios planos, não garante lugares, nas condições amazônicas, nenhum território, garante nada. Nós ainda estamos, 30 metros, é simplesmente, é quase igual o Código Civil brasileiro. Nós estamos lá atrás, baseados num parâmetro geométrico que não tem garantido falta de assoreamento, não tem garantido alagamento, não tem garantido nada nesse país, nada. E estamos tirando de um paternalismo tão grande, porque aí a Constituição Federal fala os 30 metros, vai lá, se faz acordo em Ministério Público para que seja regularizado algumas áreas e tira do município a obrigatoriedade de definir qual é a zona de alagamento, qual é a zona de assoreamento. Então, na verdade, não é, porque se o projeto for aprovado da forma, ele simplesmente tira os 30 metros e não obriga o município a apresentar estudos competentes. Caso tenha, vá lá, regulariza, tira os 30 metros e pronto. Então, assim, acho até que a gente pode ser contrário. Agora, os 30 metros única e exclusivamente não têm garantido e não vão garantir aos municípios condições boas de habitabilidade. Pessoal, então, acho que já deu para ter uma noção, cada um tem o seu posicionamento. Eu vou colocar em votação que nós temos três pontos, opiniões, que é convergente, divergente e convergente com ressalvas. Eu vou colocar em votação para a gente ter uma ideia de qual vai ser o nosso posicionamento desse seminário. Então, um seria convergente, dois, divergente e três, convergente com ressalva. É o mesmo, só é como a Luciana falou, ela muda, vai para o Senado e muda de número, e aí eles fazem aqueles ajustes lá. tem uma que vota pelo parecer ou sim ou não, então poderia ser uma um microfone aqui, microfone aqui, quem é que está com o microfone? Quem é que está com o microfone? seu nome? José Amador Baldo, assessor parlamentar do CAL de Minas Gerais. Eu só gostaria de entender na votação o que significa convergente, convergente em que sentido? Se é a favor do projeto ou contra o projeto, se é a favor do parecer da comissão de política urbana ou se é a favor da, porque foram lidos também relatórios de relatores, então, é convergente em relação ao que, exatamente? A metodologia nossa... Não seria, desculpe, presidente, não seria... Bom, vamos tentar entender o que é essa votação. Na verdade, o convergente é você concorda da forma como está o projeto. Divergente é você, Oswaldo, não concorda. E convergente com ressalvas é o próprio parecer da Sepua, que ela tem... Ou pode ter uma outra ressalva, não é? Entendeu? o primeiro momento a gente vota se vai ser a favor, contra ou com ressalva. Vamos ver que é difícil votar um, dois, três, uma questão de caminhamento. A gente podia votar se a gente vai decidir se é convergente ou divergente. Sendo convergente, a gente decide se é convergente com ou sem ressalva. E, se for com ressalva, que ressalva a gente está votando. A gente faria isso em etapa, porque fica mais fácil. são três votos. Eu vou iniciar a votação para a gente ter mais onze para a gente discutir. Lana, me desculpe, mas isso é nesse caso específico. Eu estava em um encaminhamento de votação geral para os onze. Vamos lá. Quem concorda com o projeto, como está, levanta a mão. Quem diverge? Conta para nós. Aqui. Doze. Doze votos. Convergente com ressalvas. quinze. Então, convergente com ressalvas. Agora, é o seguinte, nós temos um parecer da CEPU, e pode, eu gostaria de colocar, se a gente colocaria mais alguma ressalva que tenha... Sim. Ah, está ok. Está bom. É, senão a gente não vai sair. Então, está aprovado, então, convergente com ressalva. Quem tiver, nos traga essa... A ressalva. A ressalva que a gente coloca. Está bom, pessoal? Nós vamos passar agora para o novo projeto, o outro projeto de lei, que é o PLS 66, de 2014. Podia ler para nós? O problema é que a gente não viu todos os outros. está, esse que é o problema. Então, a gente tem que ver qual que é a prioridade. Pode ter algum mais prioritário que esse, não é? Nesse novo projeto do 66, de 2014, a CEPU também tem um parecer. Eu vou só ter que ir no banheiro, pessoal. Ou, outro. parecer do projeto de lei do Senado 66, de 2014. A relatora foi a conselheira, Ana de Cássio. Aparecer. Prezada coordenadora e conselheiros da CEPUA. O projeto de lei em análise trata de alteração da Lei Federal, número 6766, de 1979, conhecida como Lei de Parcelamento do Solo Urbano, com o objetivo de flexibilizar o critério de ocupação ao longo das águas correntes e dormentes, como também nas faixas de domínio público das rodovias e ferrovias. Considerando a mudança ocorrida através da Lei 10.932, de 2004, no mesmo artigo inciso objeto desse projeto de lei, que retirou da obrigatoriedade o estabelecimento de critérios de ocupação, largura, ao longo de dutos, considerando a realidade das cidades brasileiras, onde esse tipo de ocupação ocorre de forma constante, mesmo que ilegalmente, devido à falta de uma gestão pública eficiente, considerando os problemas que pode demandar tal situação, inclusive os relacionados diretamente à segurança dos cidadãos, além dos urbanísticos e ambientais, pelas razões apresentadas, sou totalmente favorável ao arquivamento da matéria, que trata o projeto de lei nº 66, de 2014. É o que tenho a relatar. Nos casos, é divergente, a CEPO... É divergente. Alguma colocação? A Cássia, não é? Cássia. Quem é que está com o microfone? Microfone aqui na frente. Ah, está aí. Cássia? E a nossa... Cássia? Bom, esse projeto de lei, esse PL, ele... Vocês, observando lá na... Observando a observação, é ótimo. A proposição, ele substitui a questão dos 15 metros da obrigatoriedade de reserva de faixa não edificável, de 15 metros de cada lado. E daí, aquele outro projeto citado, já faz isso com os dutos. E aí, ele substitui por uma, serão reservadas, e aí, não coloca nenhum critério. E coloca que a reserva de faixa não edificável, vinculada às dutovias, será exigida no âmbito do respectivo licenciamento ambiental. Eu acho perigoso a gente não ter nenhum critério quando se trata de limitações de faixas não edificáveis ao longo de rodovias e ferrovias. E daí, eu também vou dar o exemplo do meu estado, da minha cidade, eu sou de Mato Grosso, Cuiabá, e sei que acontecem muitas cidades brasileiras onde você tem rodovias que passam por áreas urbanas, e que, se você não tiver o critério mínimo dessa faixa não edificante, eu vejo como problemático, porque, mesmo com esse critério, já há uma ocupação irregular dessas áreas, e, por exemplo, na minha cidade, algumas rodovias, mesmo federais, elas se tornaram avenidas, e avenidas importantes, avenidas estruturantes na cidade, então, foi nesse sentido que eu coloco, assim, que eu sou contrária, que tem, que acabe com esse critério mínimo. Na questão da ferrovia, também, estudei no Rio de Janeiro, andei muito de trem, porque eu estudei na Piedade, e me preocupava, desde a época de estudante, essa ocupação muito próxima das ferrovias, que, mesmo com a lei em vigor, não respeitavam, então, nós temos uma gestão de cidades ineficiente, então, eu acredito que deva ser, sim, ainda ter algum critério mínimo para que a gente consiga cobrar, que a gente consiga, pelo menos, manter isso, e que isso seja uma questão que possa haver até a própria retirada da população. Vou dar um exemplo na minha cidade com a questão da Copa. Muitas áreas que eram não edificantes ao longo das rodovias e que já estavam dentro da cidade como avenidas e que foram ocupadas irregularmente, a prefeitura, não sei, não me pergunto como, e que agora, ao ser desapropriada, no estudo de desapropriação, muitas não foram desapropriadas, porque estavam já numa área que não poderiam estar. Então, eu acho que isso, no fundo, ele dá uma certa segurança aos municípios com esse critério mínimo. Foi essa a minha leitura. Oswaldo. Acredito que o princípio que fez o projeto anterior ser votado com o parecer da relatoria da comissão é o mesmo que nós deveríamos acompanhar nesse caso. Eu acredito exatamente nisso. essa flexibilidade levando em consideração a possibilidade de estudos. Eu vejo que, a mesma maneira, fixar 30 metros ou 15 metros não vai garantir o interesse dos lugares. Eu vou citar aqui um exemplo muito interessante. no meu estado do Mato Grosso do Sul existe uma cidade que está abaixo do nível do rio, do rio Paraguai, que é Porto Murtinho. Imagine uma cidade abaixo. então o exército brasileiro fez um dique de contenção das águas e sem critério nenhum e isso, esse dique é uma um 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 elemento de infraestrutura naturalmente ele atravessou passou por cima de um edifício antigo histórico sem critério nenhum sem a possibilidade de se defender porque era somente um critério para dos técnicos sem a visão por exemplo de proteção de uma coisa importante como era esse edifício. Eu tive a sorte depois de trabalhar no projeto de restauração desse edifício mas tivemos que assimilar metade deles ter sido ocupada por esse dique. então eu entendo que se mantém apenas um critério rígido para essas áreas ao longo dessas infraestruturas e eu coloco o dique como infraestrutura porque ele é uma via elevada eu veria a mesma situação acontecer em outros lugares então eu sou pessoalmente eu sou convergente com essa proposta de alteração. algum outro posicionamento pessoal? então vamos colocar em votação aqueles que vou começar então então vamos fazer o seguinte vamos colocar em votação aqueles que são convergentes que concordam com o projeto de lei levante a mão para a gente contar sim eu acho que não está claro ainda o que o pessoal vai votar nós já estamos caminhando para a votação mas há uma uma divergência aqui com relação a colocação a observação que consta desse documento que a gente tem em mãos diz que a proposição ou seja a proposta que está no congresso substitui aí vem uma série de coisas que ele pede para substituir que são os elementos que a gente está querendo manter pelo que eu entendi portanto é uma rejeição deduz-se que há uma rejeição nesse projeto 66 então a posição que a gente vai discutir votar agora seria pela rejeição do projeto acompanhando esta posição ou não rejeição do projeto aí eu encaminharia se for essa definição eu encaminho pela rejeição porque eu acho que do jeito que está é melhor do que tirar e liberar geral então mas na realidade nós temos que seguir essa metodologia que foi apresentada né convergente divergente e liberdade que pode ter alguém do plenário que era para a própria então é o seguinte a metodologia está aqui para a gente responder como vocês todos tem aí nós temos que ter um posicionamento em cima da lei convergente que concorda concorda com o projeto de lei divergente convergente que é o caso do Renato ele diverge ele não concorda e divergente convergente com ressalvas que talvez seja o caso do Osvaldo perfeito então esse é o convergente concorda e divergente não concorda com o projeto então vou colocar em votação aqueles é sim claro é a casa tem razão vamos lá aqueles que concordam que são concordam com o projeto levante a mão ou seja são convergentes com o projeto um aqueles que divergem do projeto só conta para a gente ter como já ganhou divergente mas eu vou perguntar 28 pessoal convergente com ressalva alguém vota convergente com ressalva então tá tá certo então já vamos passar para outro então vamos passar para o PL 5858 de 2013 ou substitutivo dele no senado PLS 119 de 2011 tá a Cláudia também tem deliberação deve ser só esperar a Carol aqui abrir vocês acompanharem parecer do projeto de lei 5858 de 2013 o mesmo PLS 119 de 2011 análise parecer que altera as leis número 6766 de 79 que dispõe sobre parcelamento solo urbano 10.257 com o estatuto da cidade para dispor sobre a implantação de redes subterrâneos de infraestrutura básica previamente as obras de implantação e condicionar a concessão de financiamento federal para obras municipais ao cumprimento dessa disposição relatora conselheira Ana de Cássio parecer prezados conselheiros da CEPOA o projeto de lei em análise trata de alteração das leis federais número 10.257 e 6766 de 1969 respectivamente conhecidas como estatuto da cidade parcelamento do solo urbano cujo objetivo é dispor sobre a implantação de redes subterrâneas de infraestrutura básica previamente as obras de pavimentação e condicionar a concessão de financiamento federal para obras municipais ao cumprimento dessa disposição considerando considerando o estatuto da cidade como importante inovador marco jurídico que estabelece diretrizes gerais para que os municípios brasileiros desenvolvam políticas públicas visando melhorar as condições de vida da população urbana considerando necessidade dos novos parcelamentos assim como o processo de regularização fundiária esteja integrado aos planos diretores municipais instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana cujas diretrizes gerais estão vinculadas ao estatuto da cidade considerando que a lei de parcelamento do solo urbano lei federal 6766 vigente desde 1979 está atualmente em processo de revisão através do projeto de lei 3057 de 2000 para se adequar a nova ordem jurídico urbanística proposta pelo estatuto da cidade considerando que a implantação da infraestrutura básica das redes subterrâneas redes e galerias subterrâneas de drenagem pluvial previamente as obras de pavimentação das vias e do parcelamento do solo aos princípios de economicidade e eficiência na gestão racional da política urbana considerando que a proposta do PL 5.858 de 2013 ora em análise possui caráter genérico cuja aplicação pode ser indiscriminada em todo o território nacional sou favorável ao encaminhamento de emenda supressiva ao novo relator no âmbito da CDU tendente a excluir o estatuto da cidade do projeto de lei permanecendo entretanto a proposta de alteração da lei 6766 que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano é o que tem a relatar então é convergente com ressalvas em discussão então pessoal vamos colocar em votação não alguém quer algum esclarecimento o Renato Renato é uma questão de registro apenas pelo que o andamento até agora nós estamos fazendo a nossa votação fundamentado nos pareceres da Sepua embora ele não esteja claro no texto aqui embaixo então é só uma questão de registro que é convergente ou divergente do que? do parecer da Sepua ao projeto e lei baseado e como alternativa segue o rumo do parecer da Sepua uma pergunta do Renato é bom esclarecer ele perguntou se é convergente ao parecer ou divergente do parecer não é do parecer é convergente e divergente da lei que está proposta essa lei projeto e lei pode coincidir Renato eu quero um é apenas uma questão de registro quando nós estivermos no oitavo ou nono a gente vai perder isso de vista a nossa decisão é sempre em relação ao que está aqui óbvio mas fundamentado é vinculado ao raciocínio do que está exposto no parecer da Sepua vai acontecer de um outro projeto e lei que não existe o parecer da Sepua então praticamente a gente vai ter que discutir aqui então vamos fazer o seguinte como nós temos essa metodologia que foi montada a gente vai vai perguntar então para vocês se vocês concordam então eu vou começar aqui quem concorda com o projeto e lei assim como está um sim vamos pelo entendido já foi aprovado no Senado Federal já veio para a Câmara na Câmara já foi aprovado na CVT aí foi ainda para a CDU para desenvolvimento urbano e vai para a Comissão de Constituição e Justiça que é a terminativa e apenas está retirado de pauta quer dizer eu acredito que há um tempo apenas de intervenção nessas duas últimas comissões porque no resto ele já tramitou e é importante eu acho que qualquer coisa que a gente tire daqui dessa reunião que seja muito bem fundamentado para ser efetivamente encaminhado com a posição do CAL o companheiro do Osvaldo depois do Conselho do Cascavel Sérgio bom eu acho que a justificativa é essa o projeto visa promover uma inter-relação entre a implantação da infraestrutura básica de redes subterrâneas previamente as obras de pavimentação o que nós temos visto nas cidades brasileiras exatamente o asfalto é que traz volta essa coisa tão antiga que nós e esse projeto visa apenas garantir que antes de colocar o asfalto se coloque as redes subterrâneas então quem é que vai ser contra isso eu acho muito difícil eu pessoalmente já declaro que sou a favor ao voto só um momentinho que tem gente escrita aqui o conselheiro de Cascavel Osvaldo é só uma é é o seguinte esse projeto realmente como ele colocou eu acho que ninguém é doido aqui de ir contra ele o que foi colocado aí no meu parecer é que esse projeto ele está pedindo alteração de duas leis o estatuto da cidade e a 6766 eu particularmente sou contrária a mudança que está ocorrendo no estatuto da cidade e como é um assunto específico de parcelamento de solo eu acredito que ele é super bem-vindo na lei de parcelamento que inclusive está sendo revisada então o parecer foi de favorável projeto desde que esta nova redação esteja dentro da revisão da 6766 e não no estatuto da cidade ok só um momentinho aqui o conselheiro do Cascavel eu acho que a gente tem que seu nome eu sou o mestre da Alminas sou conselheiro do Paraná Cascavel eu acho que a gente tem que respeitar a ordem de inscrição porque está meio bagunçado o primeiro eu que tenho aqui sabe que esse senador não é do Paraná ele é de Rondônia aqui está escrito a CIRGUR das PDT do Paraná mas ele é de Rondônia ele é nascido em Cascavel inclusive mas é de Rondônia você veja bem a gente é arquiteto pessoal eu acho que você conseguir fazer toda a infraestrutura subterrânea antes do asfalto planejar inclusive a nível de dimensionamento é uma coisa óbvia não tem como a gente ser contra esse projeto tanto que quando foi falar assim por favor só eu ergui eu falei o louco o que é isso sabe que não tem como nós arquitetos você conta a gente está planejando a infraestrutura antes do asfalto até para evitar que o pessoal corte inclusive a nível de dimensionamento com sinceridade eu não vejo como a gente se conta esse projeto o Sérgio Magalhães aqui o microfone passa por favor é só um esclarecimento na emenda fala sobre a implantação de redes subterrâneas de infraestrutura previamente as obras de pavimentação mas na observação diz previamente as obras de pavimentação e do parcelamento do solo então a minha pergunta é se onde é que está o que está avaliando aí observação eu acredito o seguinte que antes da pavimentação já pressupõe que já está parcelado então essa observação está que sim previamente as obras de pavimentação das vias e do parcelamento eu acho que esse parcelamento ficou a mais aí porque se você pega a emenda ele fala sobre a implantação de redes subterrâneas de infraestrutura básica previamente as obras de pavimentação só que ele altera duas leis e talvez por isso que aqui na observação eu não sei quem fez se foi a Luciana ela pode até explicar ela colocou a questão de parcelamento do solo porque no parecer que eu fiz eu fui favorável a mudança disso só na 6766 e não a inclusão do estatuto na observação você está correto mas o segundo observação eu depreendi do parecer também fala do parcelamento não o parecer fala que esta proposição este PL ao invés dele alterar as duas leis e como ele trata de parcelamento de matéria que é tratado na 6766 que são aberturas de novas vias parcelamento eu acredito que o ideal seria ele estar na 6766 e não no estatuto da cidade porque a proposta é para mudar a inclusão dele nas duas legislações é isso que foi o meu entendimento mas ele faz alguma condição quanto ao parcelamento do solo obrigado o microfone aqui vamos dizer o nome porque está gravando tá pessoal é José Amador do CalMG presidente eu gostaria de manifestar aqui um apoio ao parecer da nossa conselheira eu considero muito importante esse ponto que ela está colocando de se evitar mexer no estatuto da cidade nós temos que ter muita cautela com esses projetos que às vezes tratando de assuntos menores ou digamos assim de não tanta importância já vão logo querendo mexer no estatuto da cidade que foi uma conquista difícil como essas leis maiores então eu concordo integralmente com o parecer dela e esse posicionamento é um posicionamento que nós tiramos o presidente deve lembrar me parece que no primeiro ou no segundo seminário não foi presidente presidente do Mato Grosso de que muita cautela em tudo que se fala em mexer no estatuto da cidade apesar de já ter feito aniversário a gente precisa ter muita cautela com isso então eu concordo quer dizer eu vou votar pela convergência com ressalvas vou votar pelo parecer da comissão o Napoleão Debrando sim tem mais alguém inscrito não então não vou falar não tá então pessoal como está na metodologia as três perguntas né nós vamos fazer então né a pergunta vou colocar em votação não é três é três é três nós definimos três tá pessoal quem é convergente ficou já fizemos a votação é só o conselheiro do Paraná né os dois conselhos do Paraná divergente quem diverge totalmente diverge não tem ninguém e convergente com ressalva praticamente não não precisa nem contar né quase todos a ressalva é o parecer né o parecer da CEPU é isso tá bom a ressalva é não interferir no estatuto das cidades é o parecer é o parecer da CEPU então que é o parecer da CEPU tá bom pessoal então para outra um outro projeto de lei é o projeto de lei 1562 de 2011 eu vou passar para para a Cristiane que também nós já tem uma deliberação da CEPU Fidel Brando sim eu gostaria de uma questão de ordem por favor de instrução até eu sinto que de qualquer forma as votações me parece está me passando uma certa insegurança pode ser que em alguns casos a gente esteja até votando com uma dúvida ou talvez com alguns equipes eu queria fazer uma sugestão de encaminhamento veja só existe um projeto de lei que está em julgamento existe um parecer feito pela CEPU ok o que que trata desse parecer os pareceres são exatamente uma apreciação do que nós estamos julgando e uma visão da CEPU após uma série de discussões então o que eu estaria recomendando é o seguinte assim que se ler o tema que está em jogo o parecer da CEPU seja dado com uma explicação ou um linguajar simples como se fosse a defesa desse parecer pelo relator desse processo antes de nós começarmos a abrir a discussão porque com isso pode melhor esclarecer o nosso posicionamento geral ok ok obrigado eu vou pedir para a Cristiane não tem 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 um momentinho aqui temos que achar aqui esse projeto ele é 15.002 é 15.002 é 15.001 é 15.002 é 15.002 a página 15.002 é 15.002 é 15.002 Um momentinho aqui, a gente está tentando achar ele aqui. Esse projeto acho que não tem deliberação, não é? Infelizmente, esse projeto não tem. Parecer da Sepulho ainda. Viu, pessoal? Esse parecer, eu tinha marcado aqui que a gente tinha deliberação, a gente não tem, mas a gente tem uma nota técnica já da gestão anterior e um posicionamento também do CEL. É o 1562 de 2011. Eu tinha notado aqui que nós tínhamos uma deliberação, mas nós não temos uma deliberação ainda da Sepulho. Então, não, esse não existe, ele não está. Mas a gente tem uma nota técnica que já explica... Eu vou passar para a Cristiane. Eu vou passar para a Cristiane. Viu, pessoal? Esse tem um parecer já da Sepulho anterior, não foi feita por nós, então, por isso que não está aqui. Mas ela vai ler a nota técnica. Essa nota técnica, ela é emitida para a Sepulho, feita pela assessoria parlamentar. A gente considera, no caso, a comissão, desculpa, considera essa nota e a redação do projeto de lei nas deliberações de comissão. Então, tem a tramitação, considerações e encaminhamento. O projeto modifica a Lei nº 10.0157 para prever a compatibilização do estudo de impacto de vizinhança com o estudo prévio de impacto ambiental e consideração de aspectos ambientais no plano diretor ou legislação dele derivada, nos termos que especificam e a formulação e execução de medidas integradas voltadas à garantia de sustentabilidade ambiental nas regiões metropolitanas e aglomerações urbanas. O PL terá que ser aprovado na CDU e Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Depois irá ao Senado Federal. Situação em dezembro de 2014, pronta para a pauta da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, CCJC. Atualização em 2014, dezembro também, dia 9. O ator do projeto foi reeleito para a 55ª Legislatura, então o projeto será desarquivado a pedido do autor. O substitutivo da CMA-ADS, atualmente adotado ao projeto, dispõe que é a alteração do Estatuto da Cidade para prever a compatibilização do estudo de impacto de vizinhança com o estudo prévio de impacto ambiental, a consideração de aspectos ambientais no plano diretor ou legislação dele derivada, nos termos que especificam, e a formulação e execução de medidas integradas voltadas à garantia da sustentabilidade ambiental nas regiões metropolitanas e aglomerações urbanas. Tem uma nova atualização, conforme o conselheiro Delbrando falou, na 30ª reunião da CEPUA em 2014, a comissão, na época, foi contrária ao projeto, consoante a deliberação 3-2014. Então, com isso, o encaminhamento, na época, foi para pleitear junto para a rejeição do projeto e aos substitutivos apresentados na Comissão de Meio Ambiente. Segundo a CEPUA, a discussão acerca do PL 1562-2011 é mais adequada no momento da elaboração dos planos diretores das regiões metropolitanas. Uma medida mais efetiva seria a exigência de cumprimento das determinações do próprio Estatuto da Cidade, por intermédio de uma lei que penalizasse os municípios que não elaboraram o plano de diretores, ou aquelas que o fizeram, mas não implementaram. Essa é aquela lei que altera o Estatuto da Cidade. Então, por isso que a CEPUA, a gente vai e começa a alterar todas essas... Alguma colocação, pessoal? Luana? Bom, todas as alterações ao Estatuto da Cidade, a gente tem tomado muito cuidado. Não obrigatoriamente que a gente parte do princípio que é contra e pronto. A gente lê e estuda. Agora, realmente, como no projeto anterior, a grande questão é que no Brasil ainda se acha que tem que botar em dez leis para garantir efetividade. E a gente tem visto que, mesmo estando em muitas leis, não se garante efetividade nenhuma. E aí você coloca em leis erradas. Você coloca substitutivos em legislações que não estão previstas para isso. Veja bem, o Estatuto da Cidade já prevê o estudo de impacto de vizinhança, já prevê o estudo de incomodidade, e para que a gente faz isso? Se faz, é exatamente para saber os confrontantes e as possibilidades, não é isso? Então, se isso cabe ao município. Agora, se os municípios são obrigados a fazer isso nos seus limites de confrontação, então já não é mais do Estatuto da Cidade, é do Estatuto da Metrópole. E aí, as regiões metropolitanas que vão ser instituídas é que têm que garantir que os estudos sejam compatíveis, certo? Que as cidades compatibilizem seus estudos naqueles limites de confrontação. Então, nós achamos, e as leis garantem isso, esses estudos. Então, não é você inserir esse adendo à lei que você vai garantir isso, certo? Então, porque fica novamente inchando as legislações sem resolver o problema, certo? Então, é isso. Então, pessoal, alguém mais? Algum posicionamento? Tá. Então, vamos lá aqui. Vamos lá para o projeto de lei 1562 de 2011. Quem concorda ou quem é convergente com esse projeto de lei? Nenhum. Divergente? Não precisa... Vamos só ver quantos... Convergente com ressalva, só para a gente ter uma ideia aqui, daí... Uname, então. Então, tá bom, pessoal. Vamos passar para um outro projeto de lei. O projeto de lei agora, PL 08331, de 2015, foi substituído pelo projeto de lei do Senado, 541, de 2011. Também nós temos deliberação da CEPUA para esse projeto de lei. Eu vou passar para vocês. Eu vou esperar elas acharem aqui, esse projeto de lei. Já está aí? Está aí? Então, eu vou passar para a Cristiane. É da conselheira, mas de casa também. Parecer do projeto de lei 8331, de 2015, que é o mesmo PLS 541, de 2011, da conselheira Ana de Cássia, relatora. Altera a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, que regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, e altera também a Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e da outras providências, para dispor sobre acessibilidade nos passeios públicos. Parecer. Prezada coordenadora e conselheiros da CEPOA, o projeto de lei e análise trata de alterações nas leis federais 10.257, de 2001 e 10.098, de 2000, respectivamente conhecidas como Estatuto da Cidade e Lei da Acessibilidade, cujo objetivo é a padronização e acessibilidade de todas as calçadas do Brasil. Considerando a definição de passeio existente no Código de Trânsito Brasileiro, Brasileiro, Lei nº 9.503, de 1997, conforme destacado abaixo, destaco abaixo, passeio, parte da calçada ou da pista de rolamento, neste último caso, separada por pintura ou elemento físico separador, livre de interferências, destinada à circulação exclusiva de pedestres e, excepcionalmente, de ciclistas. Considerando a Lei de Acessibilidade, Lei nº 10.098, de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Considerando o Estatuto da Cidade, Lei nº 10.057, de 2001, como importante e inovador marco jurídico, que estabelece diretrizes gerais para os municípios brasileiros, para que os municípios brasileiros desenvolvam políticas públicas visando melhorar as condições de vida da população urbana, considerando as alterações ocorridas no Estatuto da Cidade, versando sobre a necessidade... Desculpem o erro aqui, passou. Sobre a necessidade do cumprimento de normas de acessibilidade em locais públicos e passeios públicos, considerando a relevância social que o PL 8.331, de 2015, PLS 541, de 2011, representa a cerca da competência da União na instituição de normas a serem observadas e cumpridas pelas cidades brasileiras relativas à acessibilidade? Sou favorável em encaminhamento ao relator no âmbito da CDU, tendente a excluir o Estatuto da Cidade do projeto de lei, em virtude da generalidade necessária a este instrumento legal, sugerindo, entretanto, que as alterações propostas sejam feitas na Lei 10.098, de 2000, que trata especificamente sobre a questão da acessibilidade, e na Lei 12.587, que trata das diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana. É o que tenho a relatar. É o mesmo princípio da outra, que muda para não alterar o Estatuto da Cidade. Pode falar. A Cássia não está aí? Tem matérias que não são nem constitucionais. O Estatuto da Cidade não é um instrumento para você prever esse tipo de, vamos dizer assim, chegar nesse nível de detalhamento. Para isso, existe a Lei de Mobilidade Urbana, que chega no nível de detalhamento. É, novamente, uma confusão que é feita nas casas de leis, que acha que tem que inserir tudo em todos os lugares. Então, o Estatuto da Cidade é um âmbito geral, e aí se regulamenta nas leis específicas. Então, o lugar dessa lei é no Código de Mobilidade. Algum posicionamento a mais? Não, pessoal? Então, vamos colocar, os que concordam com a lei, os que são convergentes, levanta a mão. Os que não concordam, que são divergentes. E os que concordam, convergentes com ressalvo. Unânimo também, pessoal. Vamos passar para outro projeto de lei. Segue o parecer da Cepua, pessoal. Só para registrar aqui, na gravação, foi convergente com ressalvas, e de acordo com o parecer da Cepua. Vamos para... Sim. Se a gente diminuir o tempo de cada fala, a gente consegue, pessoal. Nós vamos diminuir o tempo, vamos deixar para o máximo dois minutos, pessoal. Senão, a gente não vai conseguir terminar. Um momentinho. Vamos passar para outro, então, outro projeto de lei. É o projeto de lei 2629, de 2011, do deputado Fábio Faria. Essa, a gente não tem deliberação da Cepua, mas tem um parecer da... da uma nota técnica aqui. Só um momentinho, agora a gente vai organizar aqui. Vou passar para a Cristiane e para a Lê. Nota técnica do projeto de lei 2629, de 2011. Situação na época, aguardando a designação do relator da CCJC. Então, segundo o autor do projeto, a proposta prevê a adequação dos contratos de concessão vigentes, assim como dos projetos em fase de elaboração e das obras em fase de execução, para o que fixa um prazo razoável. Com vistas à garantia e a plena eficácia da norma, o texto tipifica como improbidade administrativa o ato de aprovar projeto de construção, ampliação ou adequação de rodovia federal sem que conste o respectivo projeto da ciclovia, bem como liberar recursos ou aceitar a entrega parcial ou total de obra rodoviária executada sem respectiva ciclovia. Na Comissão de Viação e Transporte, o projeto foi aprovado na forma de substitutivo. Neste, retirou-se a obrigatoriedade da exigência de ciclovias ao longo de todas as rodovias federais do país, sendo a infraestrutura cicloviária exigida apenas nas rodovias federais que tiveram suas concessões celebradas ou renovadas a partir da nova norma legal. Quando desarquivado o projeto, verificou a Comissão de Política Urbana, que ainda não se pronunciou sobre a matéria. Não. Até no nosso controle aqui, está como posicionamento a definir. Então, nesse caso, nós não temos ainda um posicionamento. Porque, qual é a colocação? Nós sempre nos pautamos naqueles que estão mais avançados. Então, por isso que ela não foi analisada ainda. Então, ela veio, de certo, a Luciana deve estar... Ela deve estar... Alguma colocação, algum posicionamento? Microfone para o colega do Paraná, lá, do conselheiro do Paraná. Quem está com o microfone por aí? Microfone? Vamos procurar. Deve ter outro por aí, pessoal. Não, só tem um aqui. Sim, conselheiro, só se identifique com o meu nome. Milton, conselheiro do Paraná. Duas observações. Primeiro, eu não posso deixar de me furtar de falar que a diagramação desse material está horrível, pelo amor de Deus, em um próximo seminário, que seja feito algo um pouquinho mais acessível, digamos assim. A outra observação. Aqui, no item observação, ele tem uma classificação ali de... No final, escrito, desde tecnicamente viável. Normalmente, tecnicamente viável é descartado por questão de custo. Vamos dizer, a obra vai encarecer a ciclovia. Então, vamos... Essa é a primeira coisa que é descartada. Então, aparentemente, se isso estiver no corpo da lei, é mais uma das leis que vão ser feitas e não vão ter cumprimento nenhum. Vai ser aprovado e, na efetividade, não vai existir uma ciclovia no Brasil, em rodovia federal. Então, eu diria que... Eu colocaria uma grande ressalva que se, tecnicamente, fosse bem especificado o que é técnico e não financeiro. Só isso. Alguma outra colocação, pessoal? Sim, Toste. Bom, sobre a natureza do projeto, só queria fazer uma ressalva aqui. É muito distinto a questão da diversidade do território brasileiro para se exigir ciclovias em todas as rodovias federais. Aí você tem o caso, por exemplo, da região amazônica, terras indígenas. São muitas as circunstâncias específicas que o projeto, em tese, ele é omisso em relação a isso. Aí você aprova uma lei federal desse tipo e aí vem todas as implicações posteriores no aspecto que o colega falou, de natureza técnica, quando sequer nós temos resolvido no âmbito urbano. Então, era a ressalva que eu queria fazer em relação a esse item dessa exigência. Algo mais, pessoal? Napoleão, é. Napoleão e a conselheira Ruguinha do Norte. Ceará. 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 Bom, é interessante ver aqui as observações do nosso documento, porque, de fato, está em discussão o substitutivo. E esse substitutivo coloca essas ressalvas, inclusive, um pouco do que falou o colega Torches. Porque, no substitutivo, que é o que está tramitando, se coloca o quê? Para áreas urbanas e trechos rurais de até 30 quilômetros. Então, já muda um pouco a proposta. Então, acho que esse substitutivo, ele se torna mais interessante, mais execuível. Então, acho que a gente poderia apoiar esse substitutivo. É isso que eu defendo. Algo mais? Alguém mais, pessoal? Então, o Napoleão propõe a aprovação com ressalva. Conselheira do Ruguinha do Norte. Eu estou nesse mesmo, nessa mesma linha, de propor que sejamos convergentes com esse substitutivo, porque ele traz uma relação direta com a área urbana. E é justamente, principalmente nessa área, que os maiores problemas decorrentes da falta dessa estrutura na rede viária ocorrem. Então, eu acho que a gente pode tentar compor. E, assim, penso que, quando, nesse caso, até que parece que nem está muito difícil de opinar, mas eu acho que em outros casos que a gente não tenha tido, pelo menos, uma apreciação prévia, eu acho que fica muito difícil a gente opinar aqui. E acho que a gente deveria ter, talvez, uma postura de dar um prazo, principalmente, se tivermos prazo para analisar, para que a gente possa fazer isso em outro momento, para a gente não ficar forçando uma coisa de extrema importância, e, de repente, depois a gente vai ter que voltar atrás para dizer, ah, mas a gente não tinha entendido que era desse jeito. E eu acho que a gente não deve ter essa postura de atropelar ou de votar, só porque está apresentado aí se a gente não tiver um mínimo de segurança. Algo mais? Alguém mais? Celso, conselheiro do Mato Grosso. Sul. Os senhores me desculpem, mas eu acredito que nós estamos discutindo uma coisa e deixamos de discutir uma coisa que é a primeira. Olha, nós devíamos observar que os países da Europa estão permitindo cidades até com 200 mil habitantes. E, com isso, toda uma estrutura de fornecimento, de apoio à população que mora nessas cidades, elas são ligadas a esse número. E nós estamos discutindo alguma coisa além e acredito que de uma forma assodada. Desculpem, mas é o que eu penso. Está bom. Algo mais, pessoal? Está isso? Não. Ah, está. Só pegou o microfone. Então, pessoal, aqui nós temos dois posicionamentos, um, todos eles, os dois, convergente com ressalvas, pelo que a gente sentiu. Mas eu vou colocar em votação. sim. 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 Na verdade, como não tem um parecer da CEPU, isso não foi discutido ainda dentro da CEPU, e nem pela gestão anterior na CEPU. Então, lógico que isso vai, nós vamos ter que analisar essas colocações. O Napoleão é da comissão, então, com certeza, ele vai opinar. Mas a gente está aqui para escutar vocês. Então, eu acho que esse é o principal, é escutar. Você quer falar ou o Napoleão que vai falar primeiro? Não, para eu falar, eu já tinha perdido a palavra. Bom, previamente, gente, nós não analisamos, mas o que eu estou entendendo desse texto é que tem um substitutivo, e nesse substitutivo, porque, inicialmente, o projeto de lei era para se incluir as ciclovias nos projetos rodoviários federais. Aí se estabeleceu os 30 metros e se estabeleceu, inclusive, no final do texto, estudos técnicos. Entendeu? Então, a gente pode ser convergente ao projeto substitutivo. Agora, se a plenária, mesmo assim, achar que é insuficiente, nesse momento, só isso, ela vota que está suspensão, que não está aqui, que a plenária não votará e que aguardará um estudo mais competente da comissão de política urbana. Eu quero dizer, ou a gente vai, votar convergente, ou a gente vai votar divergente, ou a gente pode votar com a ressalva apresentada no substitutivo. Certo? Pronto. Napoleão? Exatamente. Nós estamos aqui para votar, quer dizer, porque é necessário que o seminário se posicione, até para orientar a ação do conselho. Se a CEPOA não verificou ainda a questão, mas o que está informado aqui, nós estamos votando pela informação que está aqui. Então, eu entendo que a tendência é convergente com ressalva. É isso. está ok, depois a gente vai escutar. O conselheiro Milton, do Paraná, não é? Milton? Milton? Com todo o respeito à comissão, mas eu acho que a plenária aqui não pode ser omissa em nenhum projeto de lei que passar. Nós viemos aqui, estamos estudando as matérias, viemos para debater. Não viemos aqui simplesmente para homologar uma decisão de comissão. Então, eu encaminho para que todas as votações, dependente de ter parecer ou não, que sejam votadas pela decisão aqui. Se não estiver debatido o suficiente, que se levantem as questões, que se debate, que se chegue a um resultado aqui mesmo. se isso vai ser encaminhado para a comissão e a comissão tirar um novo posicionamento, talvez num próximo seminário que daí se faça discussão entre divergência de opiniões. Mas aqui nós temos que votar com as informações que temos. Janot? O microfone para o Janot? Quem? Alô? 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 Com relação à colocação que foi feita pelo colega, a minha proposição anterior não exclui o que ele está dizendo. Nós temos, repetindo, nós temos o relato do projeto, tem o relato da comissão, tem uma explicação da comissão. A partir daí, pode ter a palavra franqueada quem quiser. Não está fechado, em hipótese nenhum debate. Se, por decisão, houver o silêncio, ninguém quiser se pronunciar, se vai à votação. Caso contrário, se discutirá. Mas isso não anula o seu argumento. Então, pessoal, assim, pelo que a gente está sentindo, ó, Celso. Microfone. Só tem um. O outro sumiu. Não está ligado, Celso. Outro? Outro microfone, pessoal. Alguém tem que estar com o outro? Eu quero insistir em uma coisa que é a seguinte, nós estamos partindo de uma premissa errada. A premissa errada nos leva a considerações e que nos leva à distância da verdade, à distância daquilo que a gente quer chegar. De forma que, no meu ponto de vista, estamos partindo de uma premissa errada. Desculpem. Então, alguém mais? Então, vamos lá, pessoal. Então, é o seguinte, nós temos o posicionamento do Rio de Janeiro aqui, conselheiro do Rio de Janeiro. Microfone para ela aqui. Vocês sabem onde é que está o outro microfone? se identifique para nós. do Rio de Janeiro. eu tendia a ser convergente, conselheiro de Salva, ao substitutivo aqui apresentado. Apenas, como eu sou do Rio de Janeiro, nós não temos mais área rural e eu gostaria até que alguém mais daqui, de pequenos municípios e outros estados, falasse quanto o que seria 30, quem estabeleceu 30 quilômetros de extensão a partir do perímetro urbano. Eu não sei se você colocar 30 quilômetros, por que 30? Por que não 40? Por que não 15? Eu acho que vai dar a especificidade de cada região, certo? eu concordo que seja exigida só em perímetro urbano e tudo, mas quanto eu ia dizer 30 quilômetros, eu sou contra, por que eu acho que cada município poderia legislar sobre essa extensão. Então, pessoal, com ressalva, é uma opinião que a gente... Mas com ressalva, eu não estaria admitindo esses 30 metros que está contido no substitutivo, eu quero deixar isso claro. Tá. Mas é com ressalva, tá? No nosso caso aqui, a gente vai votar com ressalva, é lógico que a CEPUA, você coloca o posicionamento teu, passa para a mesa, que a gente coloca na nossa proposta, tá? Vamos colocar em votação, então, né, pessoal. Só para a gente falar, o que está sendo encaminhado, o que está sendo encaminhado dentro do Congresso Nacional, pela votação da CCJ, que ela já passou pela CCJ, é o substitutivo. Então, se a gente votar com ressalva, a gente está fazendo ressalva ao substitutivo. É isso, a proposta dela é essa. E a proposta dela, né? Que é colocar essa colocação do Rio de Janeiro. Perfeito, só para ficar claro. Então, pessoal, quem é convergente da forma como está o projeto? Nenhum. Divergente do projeto? Nenhum. Convergente com ressalva? O nome, então, pessoal, vamos passar para outra, já o outro projeto de lei. Ah, sim, ela vai apresentar proposta, né? Apresentar proposta para a gente... É, vai apresentar proposta para a mesa, tá, pessoal? Como o conselheiro do Paraná falou, aqui a gente se perde nesse papel aqui. Vamos lá no projeto de lei 5.4.20 de 2013 e o projeto de... Só... Sim, não podemos. Ah, tá. Deixa eu só... Esse aqui da senadora Amélia, deixa eu só ver o que que é... Se ela é muito polêmica, se não for muito polêmica, a gente já... Então, tá bom, pessoal. Tá ok, pessoal. Então, vamos almoçar, almoço. E a gente volta às 14 horas, hein, pessoal? 14 horas, não vamos... Obrigado a todos. Viu, pessoal? Esse aqui é o projeto certo, a gente viu que vai ter bastante discussão e nós não vamos acabar tão cedo, não. Obrigado a todos, bom almoço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.